E aí, família Palmeiras, hoje é dia de Palmeiras Cast, o Rudi Landucci tá aqui do meu lado. Com a minha roupinha agora que eu ganhei, cara, tô andando uniformizado, véi. E que sequência que a gente emplacou agora, hein? É, cê vê, cara. Jaime Matarazzo, Marcos, Mineirinho, e hoje mais... E o Mineirinho contando as histórias do skate, desde os 13 anos de idade, né, competindo. Esse podcast, ele funciona muito quando a gente não precisa aparecer, né? Quando fica só no convidado é melhor, com certeza. E hoje a gente vai pra uma... Mineirinho, Sandro Dias. Sandro Dias. E hoje a gente vai pra uma vertente diferente. A gente recebeu aqui o Rick Bonadion, um tempo atrás. Com seu belo tríceps. E esse nosso convidado de hoje... Ele tem um envolvimento gigantesco com rádio. E tem um pouco também daqueles papos que a gente teve com o Rick, de música, de banda... E ele tem o que eu não tenho, o sucesso, né, véi? É, um dos grandes nomes do rádio nacional, uma voz extremamente reconhecida. Muito. E que... Na televisão também, né? Tem aquela vinhetinha no programa, Ruj. Qual? Faz aí. Show do Tatola. É. Tatola Godas! E aí, papai? É nóis, pô. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Pô, feliz demais estar aqui. Isso aqui não tá aqui, né? Isso aqui tá aqui, né? É diferente, né? É um lugar especial. Palmeiras é um lugar especial. A gente troca de tudo, né? De carro, de roupa, de mulher, de família, de casa. Mas de time, a gente não troca. E o Palmeiras, ele chegou na sua vida de que forma, Tatola? De onde vem? É da família ou é igual o Sandro, que foi um amigo que trouxe? É, não. A minha mãe. Normalmente a gente fala do pai, né? Meu pai, Palmeiras. Meu pai não gostava de futebol. Meu pai era meio devagar com a história, né? Mas a minha mãe não. Minha mãe era de estádio de futebol. Eu tinha um tio que torcia pro rival. E a minha mãe é palmeirense. E ele levava ela no jogo. Ela era maluca, meu. Minha mãe era maluca, assim. Que legal, velho. A última vez que ela foi no jogo comigo, que ela tava viva, foi quando o Viola imitou o porco que a gente tava... Caraca, esse dia você tava... Ela foi no dia, no jogo, assim, sacou? No primeiro. Aí ela não quis ir no outro. Aí ela saiu chorando. Ela falou, não, não. Não quero mais, não quero mais. Eu não quero mais. Eu vou morrer, não quero mais. Eu não aguento mais. Eu fico sofrendo muito. A gente não ganhava nada faz tempo. Ela ficava louca, cara. Então minha mãe tem muito a ver com isso. Aí no jogo seguinte ela não vai e a gente é campeão. Aí ela chora, aquela louca. Aí você falou, não vai mais, mãe. Não vai mais, que a beleza é o Viola imitou. Foi pra dizer, mas a gente... Minha mãe é a principal da história. Ela é a ligação de tudo, assim. Olha só, mano. Porque eu sou palmeirense, meu irmão palmeirense, meus sobrinhos todos são palmeirense. Meus filhos todos são palmeirense. Não tem um que não seja. Não entre em casa. Tem que ser assim mesmo, irmão. Tem que ser assim mesmo. Meu pai falava que... Ele falava e ele mesmo fez, né? Meu pai não torcia pra nada. Eu acho que a primeira grande falha de um pai é quando o seu filho torce pro time que você torce. Tá louco. A coisa é a mais legal do mundo. Imagino, né? Do mundo, esse mundo redondo que a gente vive, planeta Terra. Dizem que é plano também. Tem isso também. Tem uns caras meio doidos aí. Mas esse mundo plano redondo que a gente vive, cara, a coisa mais legal do mundo é ir com o Quim no jogo. Eu vou com o João Pedro, eu vou com o Quim. Eu vi a cara dele na frente ali da academia, ele tava extasiado, né, velho? Ele olha pra minha cara e ele fala assim, hoje é dia de jogo, hoje é dia de jogo. Eu já tô ansioso pra esse jogo, já tô ansioso. Então, porra, eu vou no jogo e ele não para, ele canta todas as músicas, ele sabe tudo. Eu já tô mais devagar, né? Tô velho, né? Ele já não. Ele... Pai, canta, porra! Tem que não canta, porra! Canta! Dá tapa na cabeça do pai, né? Dá tapa, ele enche o saco, né? Os caras que tão em volta da gente lá, enchem os... A gente tem umas cadeiras lá, então, porra, os caras enchem o saco. E ele vai cantando, meu filho canta, todo mundo canta. Então, a gente é palmeirense mesmo, assim, né? De história eu sou meio ruim, mas sou palmeirense até no inferno. Mas o seu pai, assim, não tinha nenhuma ligação, nem torcia quando você tava assistindo. Meu pai não sabia fazer duas embaixadinhas. Não, mas até aí, beleza. O cara, de repente, gosta e não joga bola. Ele era fraquinho, não gostava. Mas nunca gritou um gol do Palmeiras nada? Sempre. Porque a família e a minha mãe obrigavam. Sempre. Canta aí, porra! Ele tinha uma coisa assim... Ele vai assistir o jogo, tá ligado? Ele vai assistir o jogo. Ele vai assistir o jogo. Ele ficava assim... Sentindo o jogo. Aí ele... Sentindo o jogo, aí ele pegava o bagulho aqui e mirava. É. Ele jogou. Pegava uma cruzadinha. É, aí saía go-go. Aí, go-go do quê? Go-go do quê? Aí ele ficava nessa parada, assim. Minha mãe pegava no pé dele pra caramba, assim. Cara, inusitado e legal isso aí, né, cara? Ele não curtia, assim. Ele torcia contra o Corinthians. Só isso. Então, ele era muito palmeirense. Então, ele é dos nossos. Ele é contra, assim. Porque ele via o tamanho da nossa bronca. É. Aí ele... Bom, eu sou palmeirense, caraca. Eu não gosto do Corinthians. O Tatola é muito louco, né? Não gosto do seu povo. Pra mim, podia acabar tudo essa coisa. Mas, ô... E Copa do Mundo, ele não... Sim. Na Copa, ele... Mas quando era um cara do Corinthians que fazia a gol, ele não comemorava. Ele é a pau. Você tá de sacanagem? Lá em casa não tem esse negócio. Muito legal. Aqui é todo mundo porco, velho. Até o inferno, meu. A gente vai junto até e não dá mais. Porco até no inferno. Eu tenho uma história com o Kim que é muito louca. Você sabe que o Kim tem 15 anos, meu filho mais novo, né? Uma das vezes que ele foi no jogo comigo, uma das primeiras, assim. Lembra daquele Palmeiras e Cruzeiro? Semifinal, acho que era. Eu lembro. No Alias já. Que a gente foi garfado, velho. Que teve um gol lá. Cruzeiro, jogo lá, quanto foi? Você lembra? 1x1. A gente patou o jogo 1x1. Só que tinha gol fora de casa ainda. Ah, então foi ao contrário do jogo que eu tô falando. A gente começou aqui a eliminatória. Não, não. Primeiro foi lá. É. O jogo foi 1x1. É. Aí, pô, jogando... Vamos pro jogo, caramba. Aí o Kim pro jogo. Acho que a Vivi tava também. A mãe dele tava junto também. A gente sentou ali, pá, não sei o quê. Vamos ver o jogo. O 0x0 era nosso. Pô, primeiro tempo terminou 3x0 pro Cruzeiro. Ah, eu lembro que a gente patou 3x0. Terminou 3x0. Esse moleque olhou pra minha cara e falou... Vamos embora. Eu não quero ficar aqui. Eu falei... O nome do jogo é futebol. Vai comprar um hambúrguer lá do outro lado e daqui a pouco você volta aqui. Aí lá foi ele, comprou um hambúrguer... Aqueles catarro rolando... Chupava o nariz que parecia um sorvete de nata, mano. Aí foi. Quando voltou, sentamos pro jogo. É. Opa, tá melhorando. Opa, ele já... O Milton Neves tava nesse jogo, do lado. No dia... Ele tava com você? Não, ele tava no camarote do lado. É, eu que sou galo mineiro lindo demais. Torçando pro Balmeiras. Fazer um merchan. Rosilene no sofá. Você compra, se vira pra montar. Aí faculdades concretas, você entra e sai no alfabeto. Você também. Você é sensacional. O Milton do lado, tiramos foto, hein? O Milton, as torcidas xingando ele pra caraca. Os caras olhando xingando o Milton Neves. E ele gosta. Seu sentista de merda. Pá, ele. São Palmeiras e Tejava. Aquelas coisas do Milton. Ele é o melhor que tem também. Ele é muito bom. Ele é bom demais, velho. Ele é muito bom. Eu amo o Milton Neves, cara. Aí ele... E ele me ama. Isso é legal demais. A gente se dá muito bem. Daí o Kim. 3-1. Pô. Pá. 3-2. 25 minutos no segundo tempo. Aí você falou, vai embora agora. É. Olhou aí e já o sorrisinho começa. 3-3. É. E faltava nada pra gente fazer. E no finalzinho ainda metemos uma bola na trave ainda. Acho que não foi na trave. Ou passou raspando. Não já nem lembro direito. E foi eliminado porque o códigoou dentro de casa. Foi isso? Ou fora, né? É, que não fez fora. Se fosse a regra de hoje, iria pros pênaltis. Iria pros pênaltis. Mas a gente fez um fora e tomou três em casa. É, não. A gente tava louco, louco. E aí a gente tinha o Moisés que jogava pra caraca na época. E ele tava fora, voltando de contusão. Aí no segundo tempo os caras falaram, vai Moisés. Vai salvar essa. Abre o mar aí que nós vamos ter que passar. Abre a defesa do Cruzeiro. Levou o Moisés. Moisés jogou pra caraca. Machucado. Arrebentou. Só na pegada na bola. Aquela matada. Não, Moisés joga demais. Dá um alívio, né? Você fala, o cara joga a bola, ele vai botar a ordem no time. 3x3 e quase viramos o jogo. Daí saiu de lá vacinado, né? Já tava. Daí nunca mais. Fala, agora é Palmeiras até o inferno. Porque não tem como. Aquele jogo foi impressionante. Marca toda a história dele. E eu acho que é o jogo que mais marca pra assim, dessa história. É mesmo? De vocês aí, juntos? Porque é uma derrota, meu. É uma derrota. É uma eliminação, né? É uma eliminação. É louco isso. Uma derrota não é. Porque aquele jogo que você sai de casa, a gente fala, né, Luizão? Você sai de casa por quê? Você sabe que você vai voltar. Ou vai voltar feliz ou vai voltar triste. É igual agora. Nós temos boca pela frente aí. Ou vai ficar feliz ou vai ficar triste. Não vai ficar meia boca. Vamos ficar inteiro feliz. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas assim, você sabe que você vai falar, hoje é o dia de eu voltar feliz ou hoje eu vou estar arrebentado, né? É aprender o que pode voltar arrebentado. Quando a gente vai pro jogo hoje, eu falo pra ele, ó, hoje é o dia de ficar triste ou de ficar feliz. Hoje é o dia... Tatola coach. Eu dou uma nessa, porque se não, meu, não dá. Cara, se seu filho estivesse no Palmeiras e Vasco, lá da Mercosul, acho que ele não teria nunca mais voltado no jogo. Eu tava nesse jogo. Você também tava nesse jogo? Nesse jogo? A gente tinha o jogo ganho. E do River Plate, então? Mas o da Liberta? O da Liberta. Aqui ninguém tava, porque não podia, né? Aqui então, mas é o que eu tô te falando. Não, não, é. É de jogo, do River Plate. Eu vou te falar, aqui na nossa recepção aqui da academia, é uma das coisas mais maravilhosas. É a oitava maravilha do mundo, essa academia de futebol aqui. Fica passando jogos ali na televisão, tem um cafezinho e tal. Aí um dia eu cheguei e tava passando esse Palmeiras e River. Como é que chama a moça da recepção? Gente boa? Tem duas, mas... Três. Quais são os nomes das meninas? Thaís. Thaís. Tem a Jamile. A Jamile. E tem a Vitória. E a Vitória. Uma delas, são muito simpáticas. Eu falei, será que tu não pode botar outro jogo? Não deixa esse jogo. Eu comecei a... Tipo, três já cresce, um 2x0 pro River. O River no ataque começou a me dar nervoso, cara. Falei, tu não pode botar outro? Já sabendo. É, tu não pode botar uma goleada aí. E o gol anulado? É, então... Que nem um palmeirense daria. Porque foi um lance um pouquinho antes. Porque foi um lance antes. Não, e... Você vê como que são os que eu... Imagina, o cara catou um gol, um lance antes, que você fala, meu, eu não sei, não vai dar... Deu gol, deu gol, deu gol, deu gol. Nessa jornada aí, a gente ainda fazia na TV Palmeiras a transmissão em áudio. Em áudio. Eu não sabia o que dizer. Não tinha o que dizer, né? Porque o gol saiu. Você tava fazendo a transmissão em áudio. E já era o Abel, né? Já era o Abel e não sabia, Rudy. Aquela coisa do VAR checando, o VAR checando e olhava o impedimento no time, olhava... E o VAR era muito novo, né? Olhava a jogada no time. Aí eu lembro que a Bianca, que tava comentando comigo, eu vim e falei assim, Bianca, olha, eu vou dar um chute aqui, pode ser que seja, mas, meu, só se no lançamento tiver um impedimento na participação ali do atacante. Mas acho raro. E foi justamente ali. Esse jogo, cara... Mas eles, cara, procuraram, né? Cara, esse jogo foi tão tenso que jogou uma hora que o River ficou com um a menos e atacava mais do que antes. O gol falou, mano, o que porra é essa, velho? Aquele, eu acho que foi um dos melhores times do River, né? Com certeza. Era o time que tinha ganhado, depois perdido a final pro Flamengo e tava de novo. Foi, a gente bateu 3x0 lá, pô. A gente voltou todo animado. E podia ter sido mais, até. Podia ter sido mais, né? Atropelou lá, velho. Atropelou. Foi o mesmo negócio desse jogo agora, o último ano que a gente atropelou. O Deportivo. O Deportivo e voltamos com... Foi um... Quanto foi agora? 4x0 lá. E aqui 0x0. Não, 4x0 não. Não foi assim, não. Foi um outro aí. Que a gente foi, arrebentou também. Voltamos com 1x0, sei lá. E aí, chega em casa, a coisa fica contra o Atlético. Que a gente jogou... Ah, tá, 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 tá. Foi um 0x0 contra o Atlético. E a gente podia ter enfiado os 2x3. E aqui também. E aqui foi 0x0. Mas a gente jogou bem melhor também. Perdemos uma. Mas foi assim, você sai com 0x0 e só tinha umzinho de diferença. A gente foi até o final do jogo aqui, 0x0. Você tava nesse jogo? Eu e aquela porcaria lá. A porcaria, pra quem não sabe, é o filho dele. Como é que chama mesmo? Kim. Kim. É, a gente não perde rumo. O meu outro filho, João Pedro, também vai junto. Mas vai mesmo que trampa pra caraca. Esse é vagabundo aí. Então nós, ó... É pau-pedeira. Mas você nunca pensou em botar o nome de craque de Palmeiras nos filhos, não? Não, rapaz. Você sabe que eu mudei os nomes, né? Primeiro eu mudei os 4 filhos. Então, porra. O meu primeiro chama João Pedro. Mas é como eu queria mandar eles pra fora pra estudar, pra fazer as coisas. Aí eu mudei um nome meio universal, tá ligado assim? Um chama Ian. Outro chama... A menina chama Olivia, que são gêmeos. É. E o Kim. Então você chega em qualquer lugar do mundo, o cara fala... Olivia! Por exemplo, chega eu lá fora. Joal. Joal. Não dá, né, meu? Joal. O seu nome é João? Meu nome é João Carlos. Eu não sabia, velho. Pra mim é o tatola. Tá vendo? Todo mundo chama de tatola, nem de moleque, mas... Joal. Joal. O cara fala, na Receita Federal, o cara fala Joal. A polícia federal fala Joal. O que é Joal? O John. É John. Melhor botar John. Falando nisso, o John ficou parado. Ó, e outra coisa. Deixa eu falar aqui. O meu nome é o contrário. Aqui no Brasil ninguém consegue falar, mas na gringa... O Rude. É meu nome mesmo. É Rude. Por mais incrível que pareça... É R-U-D-I? Y. Y. Piorou. É sério, piorou. Já tava ruim. Já tava ruim. Agora parece que piorou. Mas na gringa, pelo menos, é mais tranquilo no meu caso. Mas aqui é bem difícil. É bem difícil. Aqui é bem intenso. Eu fui... Não tá acostumado, né? Sofri muito bullying no colégio por esse nome. É. Quando ia chegando a letra R, na chamada, colégio novo... Você já rezava pra pular. Mano, eu pedia pra ir no banheiro. Eu não vou responder essa chamada não. Mentira. Porque a professora falava Rude... Aí eu ficava em silêncio, todo mundo se olhava. Cara, quem que será que tem esse nome, velho? E ia dando uma angústia que eu falava... Mano, eu tenho que falar que sou eu. Tomar falta você. Pô, tá de brincadeira. Eu. Aí todo mundo olhava. Caraca, velho. Mas enfim, hoje eu gosto. Demorou um tempo. Tola, e como que você foi pra comunicação desde moleque? Você gostava da área da comunicação? Como é que foi a sua entrada nessa área? Rapaz, eu trabalhava no Banco Nacional mesmo. Não tá certo, acredita? Caraca. Eu tinha 18 anos. 17 pra 18. 18. Eu fui caixa do Banco Nacional na época do Ayrton Senna, sabe? Sim, sim, sim. Eu fui lá. E daí eu não gostava. Um dia eu cheguei em casa e falei pra minha mãe. Eu era gerente do banco já. Gerente administrativo do banco. Aqui na Casa Verde. Aí eu cheguei em casa e pedi a conta. Falei, mãe, pedi a conta. Minha mãe falou, você tá louco, mano? Você aqui na vila é o que mais ganha. Olha o seu salário perto do seu irmão. Como é que a gente ia pagar os ingressos agora perto do jogo? Eu ganho muito pouco. Eu não sei fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu não quero lembrar que eu tenho que acordar. Eu quero ir trabalhar porque eu gosto. Eu quero lembrar que eu tenho que acordar. Chegava no domingo e você falava, puta merda. Amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã eu tenho que ir pra escola. Amanhã eu tenho que ir fazendo isso aqui. Amanhã eu vou ter que encontrar aquela mulher que eu não quero. Amanhã você não tá afim, você não tem que ir. Essa é a sacada. O mundo é muito pequeno, a vida é curta pra caramba pra você não fazer. Aí arrumei uma namorada. Ela chamava Margarida Maria Cabral de Souza. Não é possível. Eu lembro até hoje. Margarida Maria Cabral de Souza. O nome dela é. O apelido dela é Magui. É a minha amiga até hoje. Ela tem três anos a mais que eu. Na época eu tinha 17 pra 18, 18. Ela já tinha 20 e 21. E ela trabalhava numa empresa chamada Poligrã, que é música. Que hoje é a Universal Music. Sim, sim, sim. E ela trabalhava na Poligrã, ela era a secretária dos caras. Aí eu comecei a namorar com ela e eu tinha uma moto. Eu ia buscar ela de motinho na hora de sair, era na Alameda Campinas. Aí eu chegava na Alameda Campinas, meu, o som rolando alto naquela casa era uma gravadora. Era Poligrã. Puta som rolando. Aí saía Caetano Veloso, saía Emílio Santiago, Gal Costa, sabe? Até o Marco Sabino, que hoje sumiu. Era um artista forte na época. Todo mundo ali saía. Aí eu falei pra ela, o que você faz, meu? Ela falou, eu trabalho com música. Eu falei, você tá com música? Aí ela falou, eu trabalho nessa gravadora, sou secretária. Ah, putz, que demais. Aí eu comecei a gostar mais dela ainda. Aí eu ia frequentando a parada e comecei a entender. Ele tava pra terminar com ela, quando ele descobriu. Não, eu não percebi que ela fez boa, gente boa. Daí eu fiquei ali olhando, olhando e conheci uma amiga dela, chama Mônica, Mônica Silva. E ela foi trabalhar na CBS, Columbia Broadcast System, que hoje é a Sony Music, que era gravadora do Fábio Júnior, da Angélica, do Roberto Carlos, do Living Color, do Bob Dillon, do Bruce Springsteen. Porra, ela é fera. RPM, era um caraca, era só fera na parada. Aí eu fui trabalhar nessa... Ela foi pra lá e ela me leva. Aí eu entro pra música. E daí eu entro pra 89. Daí eu saio das gravadoras e só começo a fazer rádio. Mas quem me deu o pontapé inicial foi a namorada que eu tive. Caraca, a Margarida. E aí quando eu chego naquela casa, eu falo, nossa, é isso que eu quero fazer. Todo mundo fumando. Acabou uma loucura. Você falou, que parada é essa, velho? Isso aqui existe, né, mano? O Luiz tá com medo de rir. Ele tá com medo de rir do fumar. Ele tá com medo de rir. Seis horas da tarde, os caras saindo cheio de sacola de disco pra entregar disco no dia seguinte nas rádios. Encontrar os artistas pra fazer agenda. Eu falei, mano, que banco, nada. Eu quero esse negócio. E aí eu fui me desenvolvendo aí dentro. Mas tu já curtia muito música também. Muito, muito, muito. Sempre fui rockeiro, desde moleque, né? Eu gosto de rock'n'roll desde a história. Mas eu não gosto de rock'n'roll velho mais. Pra mim já foi. Eu gosto das coisas novas. Eu gosto de molecada fazendo música. Ah, você não gosta mais do Pink Floyd? Não acho que eu gosto do Pink Floyd, meu. Ah, você não gosta mais dos Beatles? Não acho que eu gosto dos Beatles. Mas eu não pego mais um disco do Led Zeppelin ou do Iron Maiden e ponho pra ouvir. Já não aguento mais. Eu trabalho com isso há 40 anos mesmo. Eu não tenho mais paciência pra essas coisas. Eu ouvi aquelas coisas que eu já ouvi, eu já ouvi. Eu já ouvi, já aprendi e já gostei. Agora eu quero ouvir, aprender e gostar. Sabe? Eu quero começar tudo de novo. Tem muita coisa. O mundo mudou inteiro pra música. É. Antigamente o rock'n'roll era uma guitarra. Meu, o rock'n'roll nunca foi uma guitarra. O rock'n'roll sempre foi atitude. Independente da música que você faz. O cara é rock'n'roll pela atitude que ele tem. Como pessoa, como homem, como tipo de música que ele gosta. A atitude dele de rock'n'roll mesmo, assim. Não precisa ter uma guitarra. Hoje o cara não ganha. Antigamente, Luizão, você dava o quê pro filho? Ah, me dá uma guitarra de presente, pai? Me dá uma bateria. Hoje o cara ganha um iPad, velho. E dentro do iPad ele faz a banda dele. Ele faz tudo. Ele vai achar a banda, ele vai achar o baixo, ele vai achar a guitarra, ele vai achar o teclado. Ele vai botar efeito na voz dele. Ele vai achar o aplicativo pra não sei o quê, pô. Você vê a Billie Eilish hoje, a Billie Eilish é o irmão num quarto fechado. O cara tem um computador, uma mesa lá atrás desse cara fazendo os bagulhos e ele estoura no planeta. Isso pra tudo, até a comédia, cara. O maior, acho que, de números, comediante atual brasileiro é o Whindersson, que surgiu no YouTube sem camisa, fazendo um monte de crônica aí, que era stand-up e tal. Agora, qual que você acha que é a maior banda de rock do Brasil da história? Da história? É. Ah, eu acho que nada... Eu tenho várias, né? Mas tem que escolher uma. Então, mas assim, se você perguntar isso pra um crítico de música, ele vai olhar e vai falar assim... Mutantes. Você fez o Casa Grande. Mutantes. 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 É uma baita banda, boa pra caramba. Revoluciona a história, não sei o quê. Ah, os novos baianos, não sei o quê. Ah, que também vem com não sei o quê. Tem tanta coisa boa. Mas tem uma banda que se consagra e consagra como nunca se consagrou, que é forte, que é a Legião Urbana. Não tem jeito. O que o cara fez no tempo de vida dele... Ah, mas o Cazuza, Cubarão, bom pra caramba. Ah, os Titãs agora que estão lotando estádio. E não sei o quê. A Legião Urbana lotou estádio há 30 anos atrás. E foi no Parque Antártica. Então, eu estou dizendo que os Titãs são uma banda forte pra caramba. Paralamas é uma banda forte pra caramba. Que mais? Engenheiros do Havaí foi uma banda forte pra caramba. Tem tantas bandas. Charlie Brown, por exemplo. Charlie Brown, banda fortíssima pra caramba. Banda. Mas a maior banda, na minha opinião, da história, que ele consegue atingir tudo e escreve coisas que ninguém conseguiu escrever, é o Renato e a Legião Urbana, no meu ponto de vista. Assim, no ponto mais rock, no lado mais punk, os Inocentes e o Rato e o Porão, pra mim, são intocáveis também, assim. E no mais moderninho, o Charlie Brown. Ah, você falou do Legião. Legal. Eu cometi essa ousadia quando o Rick veio aqui. Eu até falei pra ele, né, que o que o Legião alcançou com o Renato Russo foi algo diferente porque é o que você falou, que transcendeu. Não foi só a questão, não foi só o gênero rock, né? Transcendeu, porque você tinha o Legião tocando, por exemplo, na rádio rock. Você tinha o Legião tocando na alfa. Você tinha o Legião tocando na antena em várias rádios porque tinham músicas que se encaixavam com a diferença. O Charlie Brown fez isso também, né? E eu falei que o Charlie Brown também chegou próximo disso, né? Você falou mesmo. O Legião chegou próximo do Legião nos anos 2000, ali, no final dos anos 90. São bandas que transcendem o seu estilo musical e conseguem chegar em outras praças também. Também. E eu tenho várias histórias aí com o Renato. Eu tenho histórias fortíssimas. Eu conheci todos esses caras. O Renato Russo foi amigo pessoal, assim, muito gente fina. Eu dormi com o Renato Russo, dormi com o Renato Russo na Marquise do Masp. Vai ser a thumb, vai ser a thumb do... Eu dormi com o Renato Russo, ele não dormiu, né? A gente, um dia, um pouco chovendo em São Paulo e a gente saiu pra dar uma volta e a gente parou na Marquise do Masp. No Masp, no vão. É, no vão ali. E tava cheio de mendigo na época. E aí ele para e fala, eu quero ficar aqui. Eu falo, puta frio, Renato. Vamos jantar, pô, vamos jantar no Fasano. A gravadora vai, vamos no Churrascaria. Que nada, ele para lá e ele começa a escrever. Que legal, cara. Então, é um negócio maluco, assim. Fez André Adória, fez um monte de coisa ali que tava lançando o disco 2, né? E quando eu falo dessa coisa mais antiga, é isso. Imagina, ele atravessa a rua e entrega, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não vai me dominando assim, sabe assim, que eu não sei o que. A fita cassete da Ligia Urbana com o Seirá, que é uma fita demo dos caras quando eles são contratados pela Odeon, que era gravadora. Então, eles vêm pra São Paulo. Então, eu conheci esses caras lá atrás, é muito tempo. E o Charlie Brown, a minha história é muito mais emocional com o Chorão do que tudo, né? Porque o Chorão, eu conheço o Chorão, tinha uma banda chamada Não Religião, eu vou tocar em Santos, no Clube Internacional. E tinha um moleque que ficava puxando a minha calça. Eu cantando e o moleque puxando a minha calça, assim. Era um Chorão. Mentira, velho. Um Chorão. Era um moleque. Ele tinha quantos anos aí? Treze? Um pouco mais, eu acho. Eu já tinha uns trinta. Ele devia ter por aí vinte e oito. Ele devia ter uns treze, quatorze, doze. Caraca, bicho. Eu tava lá puxando. Aí termina, ele vem com o meu disco pra autografar. Ele é um grande amigo que a gente briga. Tem histórias fortíssimas aí. Que você... É, eu tenho uma história aqui que o Cimate, grande Cimate, maravilhoso. Falando do Milton Neves aí, que careca lindo, o maior produtor de rádio que eu tenho. Cimate gostoso demais. Enfim. Vai casar, né? Não se fala que ele vai casar. É, ele tá... Ele mandou aqui, tá até um release. O dia que você brigou com o Paulo Ricardo, tá escrito aqui. É. Como é que você consegue brigar com o cara que tem a voz assim? Brigar com o Paulo Ricardo deve ser bem difícil. Como é que você brigou com ele? É assim mesmo que ele fala. É, eu briguei com o Paulo Ricardo. Eu briguei com o Paulo Ricardo. É muito bom no release tá isso, né? Briguei com o Paulo Ricardo. A gente hoje é amigo. Tá. Quando eu estreia o programa na Band agora, o Perrengue do Dia, que eu tô fazendo segunda a sexta, o Perrengue do Dia, começa às 10 da noite e é ao vivo. Então... Você derrubou o Faustão, né? Não, não derrubei o Faustão. O Faustão mesmo se quebrou, mano. Aí a gente... Eu vou fazer o programa... O Paulo Ricardo já tava lá. Eu já encontrei com ele várias vezes em shows. Legal. Ele virou amigo, virou um parceiro. Mas nessa época, o RPM tava arrebentado. Estourado. E o que tava tomando conta ali dessa história toda era a droga. A droga tava tomando conta de todo mundo ali. Não tinha como fugir dessa história. E aí eles lançaram o primeiro disco, o Rádio Pirata, que depois fizeram o outro. Arrebentou. E o RPM acaba. E eles tinham lançado um disco antes, que era o Quatro Coiotes. E aí o Paulo lança uma música sozinho, já na carreira solo dele. Já não tá mais no RPM. E ele vai dar uma entrevista pra mim na 89, lá no Estúdio 89. Aí chega lá e... E ele tava já loucaço. Foi ele e o Fernando Deluc. E aí tava... Ele ia fazer um show, acho que no Nordeste. Eu não lembro qual... Ai, caramba, quebrou o bagulho aqui. Não, fica à vontade. Lá no Nordeste, lá não sei aonde. E... E era uma cidade... Acho que era Caruaru, se não me engano. Ceará, sei lá onde era. E aí tava escrito... RPM no cartaz. E Paulo Ricardo. É... E aí como é que vai o seu show lá? Tá estourado? Mas como é que você tá anunciando o show pra maio? A gente tava em fevereiro, sei lá. E tá escrito RPM no cartaz. Não é Paulo Ricardo? Ex-RPM? E aí ele ficou puto comigo. Ah, ele ficou... Ele já também já não tava tão tranquilão. Ele já não tava loucaço, já louco comigo. Você tá menosprezando o Ceará! Porque não sei o quê. Eu falei, não, tô menosprezando você. Eu falei pra ele. Porque você não tem que falar que você... Botar o RPM na frente. Porque o RPM é muito grande. O Paulo Ricardo não é tão grande e nem maior que o RPM. Nossa! Né? Tá tola, fala mesmo. É. Falei, não. Falei, não. Ele ficou puto comigo, eu mandei, né, meu? Aí ele... Eu falei, porra. Tem que estar escrito lá. Paulo Ricardo. É, isso é RPM. Não é RPM. O Paulo Ricardo pequenininho lá. Porque todo mundo vai achar que é o RPM. E era, né? Porque ele era a cara do RPM. Sim, sim. Na época e tal, eles tinham brigado com o PA, que era o baterista que morreu. E o Luiz Esquiavão, que também morreu. Agora ficou o Deluc e ele, né? E o Deluc tava com ele nessa história. E no estúdio tava eu, o Fábio Massari, o Deluc, o Paulo Ricardo. Daí eu fui pra cima dele, meu. E ele queria... Mas vocês não tocam a minha música nova? Chamava acho que pétala a música. Era da novela, não é? Pérola. Era da novela do SBT. Pérola, negra. Eu lembro... Música ruim do caralho. Era uma música ruim, bicho. Mas deu audiência. Mas eu lembro que era da novela, cara. A música era ruim. Aí, por que você não toca? Falei, a gente não toca porque a música é ruim. Eu falei... E os nossos ouvintes falam que é ruim, né? Porra, os caras... Falei, vocês acham que a música do Paulo Ricardo é boa? No microfone. Ah, você não fez isso. Estou falando que fiz. Aí os caras começaram a mandar fax. Na época era tipo... A música é um horror, a música é um horror, a música é um horror. Ele ficou puto. Enrolei todos os fax, dei na mão dele. Pau comeu. Pulei pra cima dele. Razei a canela no estúdio. Caraca. Você vai pular. Joguei ele em cima dos cartuchos. Que pena que não foi hoje em dia? Tem imagem de tudo que é ângulo. Você sabe que no dia seguinte, a Folha de São Paulo e depois a revista Trip publicam a briga porque eu falei, ó, eu vou enfiar a mão na sua cara com o microfone aberto que é pra São Paulo ouvir. Foi fácil. Que esse tamanho, imagina se eu sou grande. Depois a gente se encontrou algum tempo depois, aí eu pedi desculpa pra ele, ele pediu desculpa pra mim, ele falou, pô, o momento era difícil pra mim, dava muito louco. Mas ele falou, a música era ruim mesmo. Em algum momento. Mas não aconteceu nada com a música e nem com outras coisas, porque a música não era boa mesmo. Mas ele tem músicas muito boas. Sim, claro que tem. Ele tem uma carreira brilhante na história dele. Ele é um cara hoje, muito gente fina, educado pra caramba, gentil, mas nessa época não era gentil e não tão educado. Não, e um dos maiores programas da história da TV brasileira é eternizado com a abertura da voz dele, cara, que é o Big Brother, que é a Vida Real chama a música, né? Eu acho que é. É Vida Real. Não sei se é Vida Real. É, eu acho que é, que é uma musicona, não sei nem se foi ele que escreveu, enfim, mas... É, mas ele canta bem ali. Sim, pra caramba, pra caramba, pra caramba. Mas é que a coisa ficou... Mas artisticamente é normal, velho. Fala aí, fala aí. Você, se eu é o Paulo Ricardo da época, fala aí. O cara vendeu 4 milhões de discos, velho. Ele não andava em lugar nenhum, em lugar nenhum do mundo. Todo mundo queria chegar perto dele. Aquilo, um cara que acabou de começar, a cabeça dele devia estar envolvida com todo mundo. Ele tinha chegado da Inglaterra. Ele era crítico de música, sabe? E ele manja de música, ele entende, ele é um cara gentil. Ele foi até jurado do The Voice uma época, Kids, eu acho. É, porra, ele é fera. Mas na época tava com a cabeça lá em cima, né? E aí, fui pra dentro. Então, muito obrigado, hein, Cimar. Te mandou muito nesse release aqui. Consegui um belo corte agora. Pois é. Você começou a falar de dois, né? Você começou a falar de um corte. E até... Dormir no Máspio com o Renato Rússio. Porra, é. Não, o Chorão com 13 anos tentando entrar no meu show. Puxando a calça. E agora... E até agradecer a galera, porque assim, a gente faz os cortes aqui, mas a galera que assiste o podcast, os palmeirenses e tal, é muito legal que a galera sempre faz os cortes. A gente queria agradecer que a galera repercute o nosso podcast, né? Nas páginas do palmeirense e tal. É muito corte, cara. Eu recebo coisa de várias entrevistas, Rivaldo, do Marcos. Cara, do nada, porque a galera curte, né? Então, muito obrigado pela moral que vocês dão pro nosso podcast. É isso aí. É isso aí, Luzão. O Tatola, e você tem outros programas que você foi criando com o passar do tempo, né? O Chorão do Tatola. Depois você teve o Encrenca, que foi numa outra emissora, que acabou virando perrengue e tal. E você trabalha com essa mesma equipe já tem um tempo, né? Como é que vocês se conheceram? Como é que surgiram essas primeiras ideias? Com essa diversão toda que vocês têm? E assim, o que eu acho bacana do seu trabalho é que é tudo muito genuíno. A alegria de vocês, a diversão de vocês, essa brincadeira que vocês têm é tudo muito genuíno. Eu acho isso muito fantástico, cara. Você falou o que poucas pessoas percebem é genuíno. É, porque do jeito que eu tô falando com você aqui, eu sou na minha vida. Meu filho me conhece, as pessoas me dizem, eu sou assim. Eu não faço tipo na TV, eu não faço tipo na rádio, eu não faço tipo no podcast, eu não faço tipo na minha vida pessoal, eu não faço tipo. Eu não faço tipo em lugar nenhum. Eu sou assim do jeito que eu sou, né? O programa de rádio deu muito certo, que é o Quem Não Faz Toma. A volta da 89 deu muito certo, da rádio. Foi em 2012. A gente faz a volta da 89, que foi uma volta... A rádio ia virar igreja. Já tava negociado, já. A rádio ia virar igreja. Ia ser uma rádio evangélica. E quando eu chego lá, só pra contar um pedacinho... Claro, claro. Eu chego na 89, eu tava fazendo o Quem Não Faz Toma, fazia acho que seis meses. Tinha três, quatro patrocínios já no início. E aí ele falou, ó... O Júnior me chama na sala dele e fala, ó, a 89 vai acabar. Meus irmãos já negociaram, meu pai. E falta a gente assinar o contrato. A gente vai assinar o contrato na terça-feira que vem. E eu vou falar pra você que o programa acabou. Falei, porra, acabamos de botar três patrocínios. Tá começando agora a história. Não tem jeito, meu. Já tá tudo engatilhado. A coisa vai acabar. Eu falei, ah, não é possível. Ele falou, mas eu tenho uma notícia boa. Que a 89 era pop na época. Não tava no rock. É isso que a gente perguntava. Não tinha voltado ainda pras origens, né? E a gente só tava fazendo o Quem Não Faz Toma lá. Era um programa de futebol na quarta-feira, meia-noite. Depois que acabava a rodada. Ia ter que mudar pra quem não faz hora. É, pra quem não faz hora. Exatamente. Aí, mano... Aí eu vou na sala dele e ele fala assim, mas eu tenho uma ideia legal. A gente pode voltar com a 89 na internet. Eu falei, na internet? Pô, puta coisa chata. Não tava o que tá hoje, né? É. Eu falei, só na internet, velho. Eu não queria fazer a rádio só na internet. Ele falou assim, mas assim, no sábado e no domingo que vem... Era quinta-feira. No sábado e domingo que vem, a gente faz a 89 falando que nós vamos fazer a internet na rádio. Eu falei, você tá louco. Se você fizer isso, você tá morto. A 89 não é uma rádio. A 89 não tem ouvinte. A 89 tem fã. A 89 não é uma rádio como a Jovem Pan, como a Metropolitana, como a Transamérica, que você passa e ouve. É um estilo de vida, quase. A 89, as pessoas amam a 89. Eu trabalho a 89 há trinta e tantos anos mesmo. Eu trabalho a 89 porque eu amo a 89. É amor. É um negócio... A identificação que o ouvinte tem não é ouvinte. É de fã. É de fã de banda. Aquele cara que gosta do negócio. Aí eu falei, se você botar isso no ar, vai dar merda. O nego vai pegar no teu pé. Já tô te avisando. Ele falou... Eu falei, gente, não tem nem Facebook da rádio, nada. Na época o Facebook tava estourado. Nem Facebook a gente... Vamos criar um Facebook. Aí sentei lá na frente, a gente criou um Facebook e botou no ar. Foi assim. Primeiro minuto, mil pessoas. Primeira hora, cem mil pessoas. Terceira hora, trezentos e cinquenta mil pessoas. Eu falei, eu tô falando pra você que você vai arrumar confusão. Aí, eu não gosto de contar essa história porque eu choro. Daí eu fui pro sábado fazer a porra desse negócio que ele me pediu. Aí eu entro no ar, meio dia. Daí eu... Quando eu entro no ar, eu falo ZYD906, 89,1 MHz, São Paulo, 89 FM, a Rádio Rock. Quase minha voz não sai. Mano, foi um desespero em São Paulo. As agências de publicidade ligando, o pessoal da África, o Luiz, todo mundo ligando. Todo mundo. Todo mundo ligando. Eu falei pra ele, eu falei, não vai dar certo essa porra. Aí, sábado eu fiz e domingo eu fiz. Foi um negócio absurdo. Foi um absurdo. Foi um negócio monstruoso, assim. Aí, quando foi na segunda-feira, eles me encontraram, falaram, pô, os irmãos mais bravos comigo, porque ele tinha feito sozinho, se reuniram na terça-feira e dois, três dos irmãos, são cinco, três irmãos não quiseram assinar o negócio. E depois eles não assinam mesmo. E aí, se faz uma reunião, uma briga danada, quase saíram na mão, negócio espetáculo. E aí, a 89 não vira. E aí, a 89 volta a ser a rádio. Incrível. E a 89, pra quem não sabe, ia chamar na época, Bud, Budweiser da cerveja, Bud 89 é a rádio rock, que a Bud ia botar uma grana. Tá. O name right, né? O name right, pra poder a coisa funcionar. Quando chegou no dia da volta, no dia 12 de dezembro de 2012, que era o dia do fim do mundo, o mundo ia acabar naquele dia, a gente resolve fazer a volta da rádio no dia do fim do mundo. Aí, quando a rádio vai empoar, a Budweiser desistiu. Os caras afinaram. Eu não tomo Budweiser nunca mais. Já avisei os caras. Ainda mais se for uma Bud com o Paulo Ricardo, aí que eu não tomo mesmo. Eu não quero saber de Budweiser. O cara me largou na mão no dia do casamento. É, é ruim. Ele me deixou na porta da igreja no dia do casamento, depois de 10 reuniões. Então, aí, o que a gente faz? A gente, um se vira daqui, outro daqui, ligamos pra um amigo que a gente tinha no UOL e vira o UOL 89 FM no dia. Aí, ele fala, o UOL fala assim, eu não tenho essa grana que vocês precisam. Mas, eu tenho a página do UOL em pão e te dou mais uma grana por três meses pra vocês começarem a rádio. E foi assim que a gente começou a 89. Então, é mais ou menos, é mais ou menos essa história, Tem mais detalhes, mas, aí, 89 e volta. Aí, quem não faz toma, o Lucas Jagger, o filho do Mick Jagger com a Luciana, ouve o programa, o Dinho e o Barão da Caravelli ouvem o programa e marcam uma reunião com o Marcelo, lá da Rede TV, com o Marcelo Gimenez, que é o, quem manda ele era a Luciana, o Marcelo de Carvalho, que era o Marcelo Gimenez. E a gente vai lá e a gente é contratado no primeiro. Ele falou assim, ó, o que vocês fariam se vocês tivessem um programa de televisão? Eu falei, sei lá, nunca tive. Isso, a resposta é essa. Isso é que ano? Ah, 10 anos atrás, meu. 14. É por aí, né? É por quê? Eu sou ruim de data pra caraca, meu. Aí, aí eu vou lá, faço a reunião, ele fala assim, então tá bom, você não sabe o que fazer, não. Então, tá contratado. É, praticamente é isso. Quinta-feira você vem aqui e me mostra o que você quer fazer. Eu falei, tá bom. Aí, foi eu, Denis, Ricardinho e Ângelo pra uma boteca, tomamos cerveja pra caraca, ficamos loucos, escrevemos tudo no guardanapo, levei 30 quadros lá. Aí, chamaram uma reunião, tava todo mundo lá, os paletó do Amil, que parecia o papel, sabe o papel do Remobo, tá ligado? O paletózão enorme, entrou na sala, uma puta mesa branca assim, vai daqui até lá de barba, coisa mais linda, coisa de televisão, né? Aquelas coisas, tipo, pra te impressionar. Aí, eu falei, porra, tinha um óculos e um paletó, eu tenho a foto guardada, não preciso achar. Aí, o Denis vai lá e fala, Denis, tira essa foto, vou tirar a foto com o paletó do Amil, carinha. Peguei o óculos, tirei o paletó, sentei ele, tira na mesa, tirei uma foto. Eu falei, se der tudo errado, zoar. Tem uma foto. Eu já tenho uma foto pra zoar. Aí, comecei a apresentar o programa quando eu tava no quinto quadro, apresentando uma reunião com advogado, com todo mundo lá, produtor, diretor artístico, diretor de programação. E aí, eu começo a falar igual a essa besta que não para de falar, e falo, 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 aí os caras falam, chega, 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 chega. O Marcelo Carvalho fala, chega. Ô, Chiquinho, prepara o contrato dos caras. Ó, o programa vai ser domingo, às 7 da noite. A gente vai criar um nome, vai criar não sei o que, eu tenho que ir embora agora, e vocês estão contratados. Ajeita o negócio aí. Aí, pegou e olhou e falou assim, ô Silvia, aciona o helicóptero. Te juro. Aciona, tanto que até hoje eu falo no perrengue, até hoje eu falo, aciona, que vem dessa frase da reunião que eu sou contratado. Ele fala, aciona o helicóptero. Aciona. Ele tá vindo embora, aí ele fala pro piloto acionar o helicóptero, e eu falo, até hoje eu falo, aciona o piloto. Aciona. Eu falo imitando o Marcelo de Carvalho. Aí ele falou pro Cacá da gente TV, lembra do Cacá? Que tá na Band, eu sei. E fala assim, porque é muito engraçado, que tem algumas histórias que eu entendo muito, porque eu vivi isso também. Primeiro que você perguntou do Denis, do Ângelo e do Ricardinho. O Ricardinho não, mas o Denis e o Ângelo, quando eu era estagiário da Transamérica, eles eram divulgadores de rádio. E é muito louco o mundo, porque eu lembro, mano, eles ficarem 40 minutos na recepção esperando, você conversar com o coordenador artístico, o diretor artístico, pra ser atendido. E não que os caras fizessem na maldade, mas era, acontecia e tal. E hoje é o contrário, os caras estão, porra, graças a Deus, apresentando um programa com muito destaque, são caras merecedores. O Ângelo, eu não conheço o Tatola, eu tô conhecendo mais agora, mas o Ângelo e o Denis são os caras mais legais, que desde quando eu era estagiário na rádio, porque hoje que a galera me vê fazendo coisa, é mais fácil o cara ser agradável comigo. Quando eu era um estagiário, que nem na rádio eu tinha moral, um cara que vinha de fora, o Denis e o Ângelo, os caras me davam muita moral. Então toda vez que eu vejo eles com muito sucesso, eu fico muito feliz, porque são caras merecedores. São muito merecedores. E se estão com você, com certeza você é do mesmo energia que eles, o Ricardinho também. Então eu lembro muito disso, essa é uma parte. A RedeTV, quando o Pânico sai da RedeTV, que é do nada, pra quem não sabe, saiu do nada, o Rafinha Baços, saído da Band, vai pra lá e monta um programa que eu faço parte, que é o SNL. E a gente aproveita... Saturday Night Live. É, Saturday, que não era Saturday, que era Sunday, Night, que era Night, Live, que não era Live, porque não era ao vivo. Mas enfim. E aí a gente até ganhou um dinheiro, porque os merchan que ficaram pro Pânico vieram todos pra nós. Só que a gente não dá certo, a gente fica lá um ano e não dá certo. E entra eles. Depois a gente, acho que foi um ano depois e tal. E deu muito certo. A minha questão é, vocês entram num horário de programa de rádio, com futebol, com humor, bem humorado que seja, que era muito consolidado pelo Estado 97, pelo Nageral e tal. Qualquer um que falasse assim, pô, vamos criar um programa de futebol de humor, olha, mas não vai fazer às seis, porque vai dar merda. E vocês vêm, entre aspas, do nada e tem muito sucesso. Vocês vão num domingo à noite, que é a mesma coisa. Mano, não ponha esse horário, que vai dar merda, vai perder pro Fantástico, vai perder pro Faustão na época, no Globo e tal. E eu vivi tudo isso, porque eu sei, porque eu tô falando. Como é que você consegue, cara, conseguir quebrar duas barreiras dessas, porque qualquer um no meio artístico falaria, Tatola, seja burro, não entra esse horário. As duas coisas, na televisão e no rádio. Tu entende isso, acho que o mérito de vocês, isso é muito grande, irmão. É muito difícil fazer o que vocês fizeram. Cara, vocês fizeram um curso. Por quê? Porque ninguém conseguiu entender isso ainda. Mas é que eu vivi isso, Tatola. Você falou uma palavra que é foda, genuíno. E você tá fazendo uma pergunta que é muito louca. Eu não queria aceitar isso. Imagina, você falou outra coisa que é importante dentro da sua pergunta, que é bem-humorado. Não é só um programa de humor. Eu não tenho a mínima capacidade de fazer o que você faz. A mínima. Sorte sua, velho. A mínima. Eu não sei imitar a voz, eu não sei contar piada, eu não sei nada. Eu sou um cara bem-humorado. Eu sei dar ritmo pras coisas. Esse é o meu talento. Qual é o meu talento? Meu talento é dar ritmo pras histórias. As histórias, eu adiciono pessoas pra contar. Porque eu tenho o Ângelo, o Ricardinho e o Denis. No show do Tatola eu tenho o Maia e o Rubão. Eu não sou um contador de histórias. Eu sou um cara que põe ritmo na sua história. Eu entendo a sua história e conto com você a sua história. E se a gente fizer duas coisas junto, cada um vai achar o seu lugar. Foi o que aconteceu com a gente. Cada um tem um lugar. Cada um sabe o que vai fazer. Imagina você entrar no ar, numa TV aberta. Você sabe quantas pessoas querem meu lugar? Ah, bastante. Dentro da RedeTV, quantas pessoas queriam o lugar? Dentro da Band, quantas pessoas querem meu lugar? Não só dentro da Band. Eu trabalho numa TV aberta. Aberta. É uma TV popular aberta. Tem milhões. Eu tenho 20 milhões de telespectadores num domingo. 20 milhões. 10% da população brasileira assiste a gente. Na rádio eu tenho 2 milhões de ouvintes. É um negócio maluco. Como é que briga com o Na Geral? É, com o estádio. Com o estádio. Como é que briga com o estádio? O que eu tô falando? Eu sei que é a dificuldade. Você sabe como é que a gente fez isso? A primeira coisa que a gente fez, falou, nós não vamos fazer um programa de futebol. Nós vamos fazer um programa de futebol, de novela, de fofoca, da minha vida pessoal, de tudo que a gente faz. Então a gente criou isso porque a gente queria ter o quê com isso? Mulher. Coisa que o estádio 97 ou qualquer outro tem muito menos. Se você pegar um público muito masculino. A única brecha que me dava era mulher. Qual era a minha brecha que me dava na televisão? E só uma coisa, desculpa, ninguém está dizendo que mulher não consome futebol. Não é a questão. É o jeito que você trata o futebol. É o que ele está dizendo. É bom contextualizar. É, é isso. Mas assim, se você pegar um público, isso também, do jeito que você está falando, é verdade. Mas existe estudo isso. É pesquisa. Não sou eu que estou inventando. A pesquisa dá 80% de homem e 20% de mulher. É fato. O Quem Não Faz Toma hoje tem 52% de mulher e 48% de homem. Que legal, cara. Tem mais mulher que assiste a gente. Mesmo a gente falando de futebol, de não sei o quê. Porque a gente não fala se é do 3-4-3, 4-2-4, se o Marcos Rocha vai jogar ou é o Mike. Se é o último terço. Se é o último terço. Se vai marcar na parte de cima. Se vai marcar, o Gi vai jogar com quatro linhas. A gente quer que isso se foda. É papo de botecão mesmo e vamos lá. A gente dá o resultado, troca ideia e fala do Kim. Fala do Nicolas. Fala da novela. Fala do Cauã. Fala do caralho. A gente fala do cara que invadiu a casa, que pegou... Sei lá, sabe? A gente fala de 200 mil coisas que a gente fala aqui, como a gente está trocando. Se a gente ficar aqui até o ano que vem, a gente vai ficar conversando até o ano que vem. Então, a primeira coisa, só para voltar à pergunta, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era descobrir quem ouvia esses programas. Esse é o meu papel. de estudar a história, de pegar o Ibope e decifrar aquilo. Quando eu vou para a TV, a primeira coisa que eu faço é pegar as viúvas do pânico e entender o que aconteceu com o pânico. Por que o pânico tinha 70% de homem e só 30% de mulher? Eu falei, se eu fizer um programa igual, eu não sei imitar, eu não sei fazer esse tipo de humor, eu tenho que fazer o que os trapalhões fazem. Eu tenho que botar e reunir pessoas na sala. Esse era o objetivo. E aí a gente faz um programa onde estava dando um mole danado chamado telefone celular e que ninguém usava para nada a televisão, assistia a televisão com o controle remoto na mão. Hoje, você assiste televisão com o telefone na mão. E o controle remoto às vezes está aqui do lado. O cara nem lembra direito do controle remoto. Mas o telefone dele está aqui, igual a gente está fazendo entrevista aqui. Você não larga mais, você não assiste televisão, você não faz mais nada, você não almoça, você não janta, você não assiste televisão, você não dá entrevista em podcast sem o seu telefone na mão. E ninguém usava. Eu olhei para a cara dos caras, esse cara que está aqui, o Kim, eu volto a falar do Kim de novo, que eu chego em casa num dia, ele era pequeno há 10 anos atrás. Pois é. Estou falando, com o telefoninho da mãe emprestado, ele olha para a minha cara e fala assim, além do Tadeu, que era um cara que trabalhava para a gente, que era um cara visionário, o Kim falou assim para mim, papai, você viu esse vídeo aqui? Eu falei, Kim, você é um gênio. Caraca, irmão, como ninguém pensou nessa bagaça. Aí o senhor leva o bagulho, vídeo, 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 aí ele leva na televisão, o Faustão fazia vídeo cacetada, com as coisas velhas compradas em pacote lá atrás, eu falei, essa bagaça aqui está na minha cara e eu não estou vendo. Aí eu vou para a TV e levo junto comigo o quê? O telefone. É um conteúdo espontâneo, né, cara? O telefone. E o telefone faz toda a diferença hoje, na vida de todo mundo, e na televisão também, porque ninguém mais assim, o controle remoto é o segundo lugar. Primeiro, é o telefone na mão. Segundo, o controle remoto. Antigamente era o seletor, o controle remoto, e agora, converteu. E é quem acordou cedo, bebeu água limpa, que foi o meu caso. Aí eu vou para esse lado e dou 10 pontos na RedeTV. Então, a RedeTV é uma rede, para quem não sabe, a RedeTV é uma emissora de 0,7, 0,8 de média. Você dá um ponto, já está bom. Dá um ponto lá, nego, vai te beijar na boca. Eu dei 10 pontos lá, 9,7 foi o nosso record, quase 10 pontos. E o Pânico deu muito mais, o Pânico chegou a 17 pontos lá, que era um outro momento da televisão. E o modo dele de fazer, que é muito demais. E é um share, sim, sim. E é um share diferente, o número de gente assistindo televisão. É muito menor hoje. E é muito louco isso aí, cara. Eu estou falando porque eu vivi isso que ele está falando. A gente, o Saturday Night Live, foi um projeto, cara, eu sou muito grato. Adorei fazer sério mesmo. Porque ela fica sensacional. Não, é, por várias coisas, cara. Tem muitas skets que até hoje eu revejo. Você falou do Milton, tem uma do Milton, que ele fazendo merchan só que era o seguinte, cara, era um programa muito caro para dar 0,7, 0,8. Não que o programa deles não fosse... O programa é barato. Então, todo programa tem um custo, mas assim, em relação à audiência que eles davam com o setor, ele não tem nem a conta. Vocês criaram uma coisa muito rentável, tá ligado? Num horário que é muito difícil domingo à noite. Então, o mérito deles é perfeito. E o que o Tató lá fala é muito bacana, porque eu vivo isso, né? Eu também sou de rádio, eu sou apaixonado por rádio. E a gente que é humorista, a gente depende muito do cara que faz a escada para você. E quando o cara faz a escada, não é que o cara não vai aparecer e você vai. Tem momentos e momentos no programa. Só que as melhores vezes na minha vida foi quando, por exemplo, Rodrigo Rodrigues, que faleceu durante a Covid, um dos caras mais legais que eu conheci na minha vida. Ele era um cara na Rádio Globo que fazia uma escada para mim que eu ia para a rádio feliz, mano. Porque eu sabia que ele queria que eu brilhasse e me divertisse, tá ligado? E o que você faz com os caras é isso. É ter essa noção, tipo, pô, se os caras brilhar, eu vou brilhar junto. Não tem esse ego de tipo, o programa é meu e... Então, eu acho que o mérito da amizade de vocês também vem disso. Eu acho que o grande lance da história toda, Luizão, é saber o seu espaço. É isso, é isso. Se você... Vamos falar do Pânico de novo. Os caras que fizeram sucesso pra caramba estão aí. Carioca, o Bola, os caras estão aí fazendo os negócios. O Emílio é um cara que se não estivesse na Jovem Pan, talvez não tivesse o mesmo sucesso. Porque ele é o cara que dava linha para a história toda. Que é o meu caso. Talvez quando terminar o programa, o cara que vai ser menos lembrado, sou eu. Porque eu levo as pessoas comigo. Eu coloco as pessoas comigo. Porque eu tenho que dar visibilidade para elas. É dali que está o meu sucesso. É dali que está o sucesso do Pange. O diretor faz fundamental, o Ricardo de Barros, totalmente ocupado da história funcionar. Ele está com a gente desde o início. Ele entendeu, faz parte da história. Ele foi do Pânico, não foi? Ele foi do Pânico. Ele foi do cacete planeta, pô. É, pô. Então, é um cara que manja de televisão pra caramba. Desde o pai que fazia comercial e tal. Então, ele vem com isso. E é um quinto elemento fundamental, porque ele entende. Cada um se entende. A gente nunca briga. Porque cada um sabe o seu lugar. A gente sabe o lugar até tirar foto. Quando vai tirar foto, você esconde o lugar. Já está tudo no seu lugar. Porque não tem briga. Já está do jeito. Está do jeito. Cada um é de um jeito. A gente leva isso da melhor maneira possível. Eu acho que o sucesso está em você respeitar o espaço do outro. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante que é da Márcia Ferreira Loyola. Aproveitando que você falou do perrengue, qual foi o maior perrengue ou constrangimento que você passou em um dos seus programas, seja no rádio ou na TV, ao longo desses 30 anos, além do Paulo Ricardo. Qual o maior perrengue do seu processo? O Paulo Ricardo o constrangimento foi para o Paulo Ricardo. Eu acho que foi com o Chorão. Eita. É. Foi Chorão. O Chorão... Eu estreiei um programa na 89, que chamava 1 e 89, na época. E o primeiro programa é o Chorão. E o Charlie Brown tinha acabado. Aí o Chorão vai no programa, ele conta uma história, uma hora de história, eu pergunto o que acabou, o que aconteceu. Ele conta uma história enorme, do jeito dele. Em toda a história, tem vários lados, né? Tem três lados. Quando terminou o programa, papapá, quem me liga? Champion. Champion. Aí o Champion me liga e fala assim, eu quero ir aí amanhã. Tudo que ele falou é mentira. Eita vida. Aí é ruim, velho. Eu falei, jornalismo, irmão. Vem pra cá. Vou falar pra você, não, não vem porque ele é meu amigo? Ele ia na outra rádio, sei lá. Eu falei, vem. O segundo programa foi com quem? O Champion. O Primeiro Programa. O Jorão, e o segundo, o Champion. E o terceiro com o Pelado, né? Aí, mano, na época, o Champion vai lá e o Champion falou, o que ele falou é tudo mentira, mano. Os caras fizeram isso, 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 pegaram essa grana, juntaram não sei o que, separaram, contou a história dele, Um contou uma história, um contou. Aí, uma briga danada. A minha briga, outra perregui danada foi com o Jorão. Porque ele vai no estúdio de 89 querendo me bater. Depois disso, óbvio. Depois disso. Pô, você foi traíra comigo pra caralho, você não é meu amigo porra nenhuma. No dia seguinte, você botou o Champion, você armou pra mim. Eu falei, eu não te armei nada, velho. Eu só, você deu uma entrevista, o cara ouviu e me ligou fazendo aqui, quis responder. Eu não liguei pra ele, ele que ligou pra cá. Aí, a gente quase saiu na mão mesmo, se tiver que separar de novo, lá na rádio. Outra vez, mano. É o Theo Becker no rádio, né, cara? Eu posso falar, foi um negócio inacreditável. Aí eu falei, pô, que sacanagem do cara. Bom, eles separaram a gente, porque essa aí briga mesmo, de soco, velho. Ele ficou louco de raiva, louco de raiva. Aí ficamos seis anos sem se falar. Caraca, velho. Ué, você falou com ele, foi quase antes dele falecer, então, depois? Seis anos. Depois, na volta, eu tava na... Quando eu volto a falar com ele, eu tô seis anos sem falar com ele. E aí eu tô a 89 trabalhando, o estúdio da 89 é igual aqui, tem uma porta de vidro, aqui tem uma porta de madeira, mas deu vidro, uma porta de vidro. Aí eu olho, vinha dois caras entrando assim. Era ele e um monto. Deve ser o segurança, o tamanho do Luizão, filha da mãe, assim, mano. Puta de um cavalo, velho. Aí ele vem, vem os dois. Eu falei, Maia, levanta que vai dar merda. Ele vai vir pra cima, né, gente? Ele entrou pela porta, abriu, dá licença, e falou, eu tava no carro, ouvindo você, você é a voz do rock, velho. Você é a voz, você é a voz do rock, eu falei, pô, esse aqui é meu filho, queria que você conhecesse meu filho. Ah, o filho dele, é. Puta, que bom que aconteceu isso, imagina. Eu falei, pô, entra aí, cara, entra aí, aí me abraçou, trocamos uma ideia, ele bateu um papo comigo no ar, tiramos foto, tem umas fotos tudo guardado aqui, mano, tudo guardado. Tiramos um monte de foto, fazia maior tempo, me beijou, me abraçou pra caramba, isso numa quinta-feira. É, aí foi embora. Puta, eu falei pro Maia, que do caraca, mano, puta, me deu um alívio, sabe, meu amigo, né, não era um conhecido, é um amigo, aí na sexta-feira me liga o Badawi, do CPM22, tá tola, você não sabe, irmão. Falei, o que que foi, Badawi? O chorão veio aqui, fez as pazes comigo, meu, ele falou que foi aí, fez as pazes com você também, falei, fez as pazes comigo também, fez as pazes comigo, fez as pazes com vocês. Já contei essa história em alguns lugares, mas eu não gosto muito de contar. Daí, dois dias depois, tava morto. Mentira, cara. Na quinta-feira comigo, sexta-feira com o Badawi, domingo ele foi encontrado morto. É até... Morto. Difícil dizer assim... Tá brincando, cara. Se foi premeditado ou não, mas... Espiritualmente foi. Em consideração, né, o histórico e as coisas como aconteceram, fica aquela impressão assim de... vou consertar algumas coisas enquanto eu posso aqui e depois acontece o que... Não, Luizão, espiritualmente, 100%, talvez ele não tinha, ele não sabia disso, ele como ainda, como ser humano aqui, ele não sabia disso, mas espiritualmente, certeza que a alma dele foi sabendo que ia chegar a reencarnação dele, ia desencarna... O Badawi, ele fala comigo, ele fala assim, ele tá armando uma turnê pro ano que vem, você vai apresentar, você toca com o Ney Liminha, você apresenta e toca CPM e Charlie Brown, nós vamos fazer o Brasil inteiro, o Badawi tava assim, sorrindo, domingo, o cara veio a notícia que ele tava morto, morto, pô, chorei demais, aquilo foi devastador, foi um negócio que marcou muito a minha vida, e tudo começa porque essa é a história que a menina pergunta aí desse perrengue, pra mim, eu acho que o maior de todos, mais que o Paulo Encarno é esse mesmo, porque me deixar numa situação difícil, sem querer ter entrado porque eu só tava estreando um programa, e quando eu dou a oportunidade pro Champignon, né, e aí o Champignon volta, com a banda, eles fazem não sei o que, ele morre, aí o Champignon se mata na sequência. Ficou uns três vezes depois, eu morava no Morumbi, foi do lado de casa, o Champignon, eu tenho a última foto, a última foto do Chorão é comigo, e eu vou procurar aqui, vou achar pra você, a foto que eu tenho com ele, o rosto dele tá assim, ó, é uma coisa muito louca a foto, assim, muito louca, eu tô inteiro, na foto, acho que o Maia tá comigo na foto, e ele tá assim, meio do lado, o filho dele inteiro, e ele tá meio do lado, assim, o rosto meio, sabe quando, e dois dias depois o cara tá morto. Tipo como se ele estivesse indo já, né, mas você sabe de mais alguém que ele fez as patas, porque o Chorão, ele tinha um... Com o Marcelo Camelo, ele não fez, é um puta de um chato, do caralho, do Luzirman, puta nego mala, do caralho, ele não fez com o Marcelo Camelo, tenho certeza que é, você dá risada, tenho certeza que ele não fez, não é errado, eu não ia falar do Marcelo Camelo, você ia falar outra coisa, não, cara, você deixou a bola pingando, é muito bom, eu nem lembrava dessa treta, realmente ele bateu no cara no aeroporto, não foi? No aeroporto, é, não sei, não sei, é que assim, os amigos dele ele fez, não com os caras que ele não gostava. É, o Chorão, assim, que você conhecia ele, mas todo mundo fala que, assim, ele era um dos caras mais legais do mundo, mas tinha oscilação, tal, beleza, então ele devia ter muita confusão por aí, eu queria saber se ele tinha, você sabia, além de você e do Badal, se ele tinha voltado a falar nesse meio tempo com mais alguém, entendeu? Mas essa do Marcelo Camelo me quebrou, deixa pra lá. Um garoto que sabia escrever pra caramba, que sabia, sabia o que queria, o jeito dele, um cara que viveu a vida dele intensamente, tanto no rock'n'roll, quanto no amor, a vida, as mulheres. E o esporte, né, no skate. E tudo do skate, ele se, ele se, ele entrava de cabeça no negócio, ele entrou de cabeça em tudo. Um dia ele tava, eu tava na Brasil 2000 na época, e ele foi lá dar uma entrevista, na Brasil 2000, pra quem não sabe, aqui na Itor Penteado, aqui em cima, e na frente da Brasil 2000 tem uma escada, que vai dar lá pra boca, lá pra piqueira, lá embaixo, onde só tem os malucos, daí onde é que eu tinha que buscar ele? Aí tava lá, pô, vai começar a entrevista 10 minutos, cadê o Chorão? Tava na escada com os malucos lá, tá ligado? Tocando ideia, fumando um. Que nem conhecia os caras. Aí vocês falam, vamos ver o Chorão, porra, caralho, tá na hora do bagulho, sabe? Então, é assim, é, é muito louco, mano. Um dia eu fui os Ramones, lá na Brasil 2000, pô, eu tenho um milhão de histórias, eu vou embora. Eu vou contar tudo, não. Os Ramones, eu fui embora. Os Ramones estourados, meu, tá ali de sacanagem? China, Isa, Punk Rocker, todo mundo gostava. Ramones no Brasil, foi dar entrevista na Brasil 2000. Antes de chegar, qualquer ouvinte, quem tinha chegado? Chorão, mano. Eu quero chegar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Já entrava, já ficava lá. Levou os caras pra escadaria, velho. Ó, o Falcão do Rapa, que aí eu vou te contar o do Falcão do Rapa, que é legal pra caralho. Eu trabalhava no Otayunique na época, aí eu fui fazer África Bambata. África Bambata, estourado, DJ tocando, porra, legal pra caramba. E aí, monto, cerco tudo lá, e na entrada, aí tô lá, eu que tava fazendo show lá no Unique, eu trabalhava na época lá, na Brasília. Aí eu olho lá fora, quem tá? O Falcão. O Rapa começando. O Falcão ali, o Rapa já tinha, já começando ou não? O Falcão tava começando. Começando no Rapa. É. E aí tava lá assim, na grade. Pô, será que eu posso entrar aí? Eu falei, pô, chega aí, caralho. Entra aí, Falcão. Voltei ele pra dentro. Pô, que faz isso com a gente. A gente fica sempre esperando. Pô, valeu pra caralho. Valeu, Tatora. Obrigado aí, mano. Obrigado aí. Aí botei ele pra dentro. Um dia, a gente fez um show beneficente pra ajudar a Lara Mara. Que é... Instituição de Deficientes Visuais. Você sabe tudo, hein, Visão? Caralho, mano. Você é foda. Instituição de Deficientes Visuais. Visão é top mesmo. Liguei pro Falcão, falei, Falcão, faz um show do Rapa pra gente pegar essa verba aí e dar pros caras, mano. Eu pago as despesas, e o cara... Eu faço o que você quiser. Eu falei, então posso falar? Pode. Ele veio, ele deu um show do Rapa. Ele veio pra cá, botei ele no Unif, fizemos um show, arrecadamos não sei quantos mil reais ali, mandamos tudo pro lado. E levei ele lá pra tirar a foda. É um coração desse tamanho. Sacou? Um dia ele chegou na rádio, esse é o Rapa também. Quer que eu conto ou não? Eu paro. O Falcão do Rapa. Tá doido, vai embora, é claro. Aí o Rapa veio pra São Paulo. Pegaram uma van, tudo isso. Só negão. Dei da porra lá. O que que aconteceu com os caras? Polícia parou. Polícia parou. Olha, os caras, a entrevista era duas da tarde. Igual aqui. Entrevista às duas, chegaram às quatro. Caraca. Deixaram os caras na rua, arrebentaram os caras. Aí chega lá, o que que eu faço? Chega aí, meu. Vai tomar um banho, vai lá na minha casa. Toma. Vai lá, toma a chamora aqui do lado. Pô, os caras... Você fala, é todo amigo. Então você fala, os meus caras são meus parceiros, né? Assim, é isso. O Renato Russo atravessa a rua te dá a fita do cassete. O que será, sabe? Você fala. É outra história, né? Você vê no Radar Tantã o Cazuza beijando o Lulo Santos atrás de um sofá vermelho. Na Radar Tantã, que era uma... Caraca. O Lulo Santos beijando o Cazuza. Você fala, caraca, é a história da música, é a história do mundo. E qual o problema? Cada um se gostava. Claro, claro, claro. Cada um faz o que quer da vida. Mas tem... Você vivenciar isso aí, né? Você vivenciar isso é um negócio muito louco, né? Olha o outro filho ligando aqui, ó. Quer atender aí, Tatora? Não, deixa aí. Atende aí. Pergunta qual que é o maior ídolo do Palmeiras pra ele. Face ID. O que é esse? Eu tô ao vivo num podcast e você tá atrapalhando. Pergunta qual que é o maior ídolo pra ele do Palmeiras. Qual é o maior ídolo do Palmeiras pra você? Pra mim? Ô, Marcos. A gente conheceu ele lá, o cara acabou comigo. Marcos. Marcão, né? É dos nossos. É. É isso, valeu. Depois a gente se fala. Não tá no Brasil, não, né? Tchau, vou te palestra, hein? Vamos. Escuta uma coisa, ele não tá no Brasil, não, né? Tá em Toronto. Ah, não, então, beleza. Se ele fizer isso, o que ele tá fazendo no Brasil? Já era. Já tinha levado o telefone. A gente tem um corte aqui. Passa a bike, já era. Vai lá pro Datelo. Chega. Eu falo com os meus filhos todos os dias. Uns já tão velhos, os dois moram em Toronto, o Kim que tá sempre comigo. O Kim que mais fica comigo. Os dois, o Ian e o Olivia que moram em Toronto, e o João Pedro mais. Todos os dias. Que legal. E como que foi, Tatuola, nesses mais de 30 anos de carreira, conciliar, né, todos esses trabalhos fantásticos que você teve com o seu amor pelo Palmeiras? Ir aos jogos, conseguir acompanhar, porque às vezes as agendas não batem, não. Não bate. Eu acho que eu tô... Eu nunca tive um emprego só, né, Luizão? Eu nunca fui... Eu nunca só trabalhei no 89. Eu nunca só fui divulgador. De rádio. Eu nunca só tive na televisão. Então eu tenho sempre três, quatro coisas pra fazer. Quando eu faço uma banda é pra me divertir, aí ainda acaba ganhando dinheiro. Porque acaba lotando, enchendo, as pessoas vão. É muito difícil conciliar, sabe? Eu acho que eu já tive um momento muito ruim, mas eu acho que o pior momento tá sendo agora. Eu já tive momentos ruins, assim. Mas o pior momento tá sendo esse momento, esse mês, assim. Tá muito difícil pra mim, porque quando eu fazia um programa de domingo, só onde? O encrenca era de domingo. Sim, sim. O perrengue na banda era domingo à noite. Então eu tinha a semana inteira pra produzir. Segunda, sexta, eu tô na rádio. Agora não. Me arrumaram essa porra desse segunda, sexta. É diário aí, bem diferente. Diário. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu tô no rádio e na TV. Fora que eu tenho que fazer reunião pra isso tudo funcionar. Eu tenho funcionário pra tudo isso funcionar. E aí no domingo, o que você fala? Sábado eu tô de folga. É, mas não dá. Não é a mesma folga. Aí no domingo, eu tô de novo na TV. Quer dizer, minha semana começa domingo, três horas da tarde, o quinze, todo mundo sabe. Três horas da tarde, uma da tarde eu acabei no domingo. Não fala mais comigo, me meia, que eu vou almoçar, vou deitar no meu quarto, vou ficar quietinho, economizar minha garganta e vou me mandar pra daqui a pouco. Aí quando é cinco, eu tô na TV, pá. E agora com essa história nova, a primeira coisa que a gente falou, falou, puta que pariu. Justo agora, na semifinal da Libertadores, na quarta de final, aí olhou o ponto e falou, Deportivo Pereira, como é que não vão fazer? Porra, eu fazendo o programa às dez da noite ao vivo, aí eu montei um esqueminha, vou te contar rápido. Opa, é isso que eu quero ouvir, porque eu sou desse. Eu montei o esquema. Me ferrei no esquema, mas montei o esquema. No domingo, nós estamos usando o palco do Faustão. O melhor da noite, que é o Zeca e a Glenda, também estão usando o palco do Faustão. Então, eles estão fazendo ao vivo e a gente entra ao vivo na sequência. O programa deles acaba, eu tô fora do estúdio, eu vejo a vinheta do meu programa, eu já saio falando. Olha o perrengue começando, o show do... Acabou o melhor da noite com o Zeca e a Glenda, um beijo pra eles, ó, notícias impressionantes, vão direto pra China pra ver o... Já entrei. Já botei o aguacete pra funcionar. Pá, aí o que eu tô fazendo? No domingo, eu tô gravando a segunda, então eu faço, chego mais cedo na TV, gravo o programa da segunda-feira curtinho, que é 35 minutos, é pequeno, eu gravo o da segunda e faço no domingo ao vivo. Aí na segunda, só faço a rádio. Na terça-feira, eu faço o da terça ao vivo, faço a rádio, faço reunião, faço a rádio, faço a terça ao vivo e gravo o da quarta-feira, que era pra poder no jogo, que eu tava marcado pra quarta. Aí marcado pra quinta. É, aí marcaram pra quinta, quebraram eu, mano. Aí na quinta, eu faço o da quinta e gravo o da sexta. Aí me dá uma folguinha pra eu ter um dia ou outro de folga. Mas é assim, então essa rotina tá, eu tô com 60 anos, né, mano? Já não tô mais com essa paciência. Ô, a tatuola tá bem, irmão. Bem podre, né, mano? Não, não. Aí eu falei, porra, aí eu tô fazendo essa porra desse negócio rápido, sabe, o tempo inteiro, porque era pra ver a porra dos jogos. Aí eu falei, encaixava nas datas. Aí o Ricardinho tá puto, porque terça-feira eu jogo o time dele. Na quinta, eu jogo o meu, nos dois dias que nós marcando. Ah, cara. Então vamos ter que desmarcar essa semana aí. Mas acho que quinta-feira é com o Boca lá, não é? É. E aqui também. É, a volta também. Os dois na quinta. Ah, não, eu vou ter que dar um jeito. O cara vai pedir demissão. Demissão não. Mas quando eu gravar, eu vou fazer da quarta gravado, eu vou pedir pra fazer quarta e quinta. Quarta fácil da quinta. Aí eu vou lá na sexta. Prejudico um dia aí, sei lá, eu vou, não. Já tá organizando. A direção da banda que tá assistindo já sabe que estamos organizando. Eu quero pedir a conta, irmão. Já tô com o saco cheio. O programa da rádio acaba o que? Às oito? Às oito. E aí é ao vivo, obviamente. Você já sai correndo pra banda. Você não, todo mundo. Todo mundo. Acaba às oito, a gente tira umas fotos lá que tá sempre gente ali, um entrevistado, isso aqui. Quando é oito e vinte, eu tô no carro. Dez pras nove e nove, eu tô lá. Caraca. Aí leva uma cueca limpa, toma um banho lá no camarim, troca de roupa, pá, dez ao vivo. É o que eu tô te falando. É muita coisa junto. Eu acho, cara, quando eu trabalhei em 97 até 2015, eu não me lembro certinho. Você já trabalhou pra caramba em vários lugares, hein, meu? Pra você ver como as coisas não dão certo mesmo. Não, que eu não dão certo mesmo. Pra você ver como... Acho que deu certo, mano. É tipo aquele jogador que você vai ver lá no Transfer Market, ele já passou por 90 como não tem um título, tá ligado? Não, mas eu acho que eu já participei já, eu já dei entrevista pra vocês, eu saio da 97, e aí o Denis, você tá falando, Denis, os dois são muito amigos meus, eu acho que eu fui lá um dia, mas há muitos anos, 2015, 2016. Eu lembro que você foi lá. Tenho quase certeza, eu tava lembrando agora, eu não lembrava disso. Você foi falando aqui, eu falei, cara... Você foi lá, sim. Foi, 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 faz tempo, faz tempo. Faz muito tempo. Mas é assim, é uma rotina muito doida. Eu já tive rotinas assim, e chega uma hora que tu nem percebe o quão louco tá a sua rotina, você só vive ela, né? Você vai, tipo... Porque eu tava, de verdade, assim, eu já tô desacelerando, eu não tava mais afim de ficar fazendo esse monte de coisa. Eu não quero virar um Datena que trabalha o dia inteiro na rádio. Eu falo isso pra ele. Trabalha de manhã, ele trabalha igual o Neto. O Neto é um maluco, né, mano? Ele trabalha na Boa Esportes, e agora tem o canal 21. Aí ele faz o programa, daí ele faz não sei o quê, daí ele vem a Crack Neto. Ele gosta, ele fica... A rádio, né? Você tá ligado. Ele, eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Não quero. Eu tô fazendo isso agora porque é importante pra band, né? O momento da band não é um dos melhores, mas é um momento bom. Você tá vestindo a camisa, o que é legal. Então é um momento que a gente tem que estar junto com os caras. Que legal, Tatá. E a gente tá junto, mas não quero isso pra mim. É muita tarefa, sabe? É muita coisa ao mesmo tempo, assim. Perfeito. É isso. Sou vagabundo. É o contrário, né? E com todos esses anos de experiência, né, igual você falou, quem não faz toma nasceu como um programa esportivo, mas um programa esportivo diferente. É. Você já tentou se aventurar no meio do jornalismo esportivo também? Ou de programas esportivos, mas desses mais quadradinhos ali, mais sérios? É, não consigo. Eu não consigo. Eu fiz vários na Fox, na ESPN, com o Benjamim lá, que fazia toda hora lá. A ESPN... Fox Rádio. Fox Rádio eu fui 10. Eu lembro. Você tacava o fogo, né? Eu não sei. Eu tenho uma opinião sem sacanear. Eu não sei. Eu consigo... Quando eu falo do adversário, eu sou torcedor, né? Eu não consigo. Eu acho que eu não conseguiria ser um cara sério. Vai ser... Não, eu torço pro Palmeiras, mas eu sou um cara isento. Eu não sou um cara isento. Mas a maioria não é, só que finge que é. Finge que é. Que ficção, né? Eu não sou isento, assim. E eu nunca tive essa vontade mesmo de fazer jornalismo. A música sempre... Jornalismo esportivo. A música sempre foi maior do que o jornalismo esportivo, assim. Eu que talvez quisesse na Raft Ball. Eu acho que eu teria um pouco disso. Agora eu não tenho mais vontade, mas eu acho que eu conseguiria. Eu tentei várias vezes, assim, dentro de casa, eu mesmo gravando. E eu levo o jeito no setor de meia-direita, a meia-cante, vai pra frente, vai pra trás. Toca aqui, toca ali, recebe, mata no peito, põe no chão, coloca aí, esquerda. Sabe aquela coisa? Né? Dominou. Aí não, aí não, aí não. Não, tira pra acabar. Você vai zoando, vai brincando do meu jeito de fazer. Mas eu acho que era uma coisa que eu conseguiria fazer. Se eu treinar um pouco, eu conseguiria. Mas isso aí, entrevistar, ficar lá esperando o cara, fazer matéria, por fora. Mas você teve, no ano passado, na campanha do Palmeiras Mundial de Clube, vocês fizeram uma transmissão, né, pro YouTube, na Band, e você participou. É. Como é que foi, assim? Participei... Por que eu não fui pra TV aberta? Porque eu não sou isso aí. Não dá pra você me colocar na TV aberta pra ser comentarista do jogo. No YouTube, eu podia fazer aquilo que eu achava que fosse legal pra eu fazer. Pô, xinguei pra caraca. Se você pegar a narração lá, nossa, meu... Cornetor? Edu, eu lembrei, o Castro. O Castro tava com a gente. Porra, eu sou torcedor, eu sou um cara... Eu não sou. Eu sou torcedor, eu vejo o jogo diferente. Eu vejo o jogo torcedor pro meu time. Não foi pênalti nem fodendo aquela porra do Chelsea. Não foi pênalti nem fodendo aquilo lá. Não dá pra você estragar um título mundial do Palmeiras, talvez fosse pros pênaltis ali, sabe, sei lá, final da prorrogação, o cara chuta a bola, o cara chuta a bola, o Luan faz isso aqui, põe a mão pra cá, a bola pega nessa mão aqui, ele se protege, e o cara deu pênalti contra nós. você quer que eu fale o que nesse negócio? Vai tomar no cu, filho da puta do caralho. Mas você falou isso, né? Tá de sacanagem o que eu não falei, eu falei no YouTube. Mas filho da puta, ladrão do caralho, sua mãe é uma vaca, eu sou palmeirense, caralho. Sua mãe é uma vaca, seu filho da puta, a vizinhança todo comeu ela. Eu fiquei louco, seu merda. Mas você não falou isso ao vivo. Mas você falou ao vivo isso? Mas eu xinguei. Imagina, como é que o cara dá um pênalti desse, cara? Deu pênalti contra nós, faltava dois minutos pra acabar o jogo, a gente ia ganhar aquela merda, mano. Imagina ele larrando assim. Pô, eu fiquei louco, eu sou assim mesmo. Daí, pô, três milhão e meio de vivos. Porque eu sou assim, você acha que eu vou falar, não, eu acho que a bola, talvez ele tenha um pouco de razão, né? A bola pegou na mão dele. Segunda regra. Segunda regra, porque mudou. A regra é que se foda. Porra, o cara bate a bola, o Luan vira aqui. Porque o Luan é um cagado, né? Quando tem que dar merda, dá no Luan. E ele joga bem, é um puta ser humano, ele sabe jogar bola, mas porra, mano, toda hora que o pai se dá uma merda. Ele bateu, ele girou de lado, ó. A bola pega aqui, ele protege. Vai falar, tô com a mão justa. E o cara deu pênalti contra nós, velho. Ah, tenha dó. Porra, se eu tô lá invado. E pior que, cara, é que assim, invadiu um estádio em Abu Dhabi, se você tivesse ido com a gente, você ia entender que não era a melhor coisa. Deixa dar o pênalti. A gente volta daqui alguns anos. Cara, eu posso falar, ali era melhor falar assim, tá bom, o pênalti foi mesmo. É meio perigoso ali, você sair um pouco da linha. Eu até tava pensando, cara... Você pôr cerveja lá? Não, eu, cara, eu mal bebo, velho. Eu sou chatão, velho. É por isso que eu não duro em lugar nenhum. Não, posso falar uma coisa? Eu tava, minha mãe tava comigo lá e tal, e eu tava falando assim, mãe, assim, puta, eu tava muito confiante e tal, falei, se a gente ganhar, eu acho que metade desses caras que estão aqui no estádio, eles vão ser executados aqui na cidade. Porque as pessoas não vão se controlar se o Pomenas ganhar. Eu falei brincando assim, porque eu falei, cara, a galera vai ficar, a galera já entrou muito louca, muita gente já tava, e assim, por mais que a derrota tenha vindo, foi uma coisa que quem tava lá, tatola, viveu de Palmeiras muito bonito, tá ligado? A gente, porra, os caras ficavam assustados com a gente, assim, não de depredação nada, mas, cara, como esses caras amam esse time aí, né? A galera vinha conversar com a gente. A gente ama esse time, velho. Não, isso aumenta, né? Isso aumenta. Eu falo, quanto mais a gente ganha, aumenta, quanto mais a gente perde, aumenta mais ainda do que, né? Porque a gente gosta muito. É louco, né, meu? É muito louco. Mas essas histórias são muito... São muito legais, cara. São muito legais. É uma tristeza, porque tomar um pênalti desse no finalzinho, que não foi, aí não dá, né? É. Mas tudo bem, já foi. Ah, Lison, fala uma coisa, caralho. Você tava falando, você falou que você tava com quase 60. Toma um esporte. Você falou que você tá com quase 60, né? Então você pegou... Acabou quase, Lison, eu fiz ontem essa merda. Você pegou um... Ó, parabéns, Tato. Obrigado. Academia ali, né? Segunda Academia e tal. Peguei. Juntando desses 60 anos. Boa. Você consegue... Lá vem. Fazer pra mim... Lá vem, Luizão. O seu Palmeiras de todos os tempos. Rapaz, eu tenho uma dificuldade danada com isso. Todo mundo... Não, quer dizer... Não, é, quer dizer... Xingar o Chorão e brigar com o Paulo Ricardo, beleza. Agora escolhi 11. Ai, cara, eu acho... Eu acho... Eu acho que... É... Eu acho muito difícil, sabia? Eu tenho um time na cabeça que foi o primeiro que eu vi jogar. Que é a Academia. Ele é o Eurico Luiz Pereira, Alfredo Zeca, do Ademir da Guia e do Levinha Cezinei. Esse pra mim é imbatível, sim. Foi o que me marcou muito. Meu primeiro jogo foi Palmeiras e Noroeste uma quarta-feira, chovendo 0x0 no Parque Antártica. Eu fui com um cara que trabalhava com o meu pai, um negrão forte, alto, que foi mordido por um rato e morreu. Tipo, três meses depois, o rato mordeu ele e ele morreu. Foi o cara que me levou no jogo a primeira vez. Que isso, cara. Era o funcionário do meu pai. Então... É, no jogo seguinte eu fui ver Palmeiras e São Paulo no Paquembu. 0x0, César Maluco fez o gol e anulado. O gol do tobogã. 0x0. Aí saí de lá. Peraí, cara, peraí. Fui dois jogos e era 0x0. Não vi um gol do Palmeiras. Tá, tô lá, calma. É muita informação, mas é muito tempo. Ele acaba de escalar um Palmeiras espetacular pra cantar. Acho que o cara foi comigo e morreu e um rato mordeu. Tá ligado? Eu tô nesse rato ainda, cara. O cara era legal pra caralho. Puta gente fina, meu. Puta gente fina. Eu acredito, mas é que era. Meu pai gostava de futebol, não queria no jogo. Meu amigo do céu. E ele falou, leva ele. Aí o cara me levou. Eu queria ir no jogo de qualquer jeito. Aí fui no jogo. A quarta-feira, mas chuvinha, Luizão. Chuvinha, mano. Sai igual o Pinto Moeado lá. Moleque, pra caraca. 0x0 contra o Noroeste e Bauru. Aí foi no sábado contra o São Paulo. São Paulo escalado, Pedro Rocha. Sei lá, meu. Chicão. Eu não lembro o nome do sábado. Furlan, que marcava o Ney. Era um puta jogo. Aí eu fui no jogo 0x0. E a gente fez um gol. O César Maluco fez um gol e deu um impedimento. E a gente saiu de lá de novo 0x0. Falei, pô, nem um gol. Será que acontece gol no futebol? Mas eu acho que o goleiro que eu mais vi jogar a equipe me deixava era o Leão. E depois o Marcos. O Marcos falou aqui que a mãe dele, a mãe do Marcos, prefira o Leão. Ela falava pra ele. O Leão era muito foda no gol. Nem tamanho de goleiro ele tinha. Ele era muito. Ele fez... Eu vi ele fazer altas defesas assim que você fala, não vai dar. E ele fez. E o Marcos também, né? O Marcos, meu, o Marcos... Essa defesa contra o pênalti do Marcelinho, pra mim é história. Ah não, aquilo é sacanagem. Aquilo ali. Eu acho que tudo que você colocar aí... Aquela pra mim é porque não é a vitória. É tudo, é tudo. É tudo, é tudo. É o que envolve tudo ali, né? Ser o Corinthians, ser o Marcelinho. O Marcelinho. É, que era um folgado do caramba. Então, ter tudo. E ter o Marcos como defesa. O pênalti do Pras. Fazendo aqui aquela vitória em... A gente tem altos goleiros, né? A gente tem o Cafu, cara. A gente jogou... O Cafu tem uma história grande do São Paulo, na seleção, capitão da seleção brasileira. Mas ele tem uma história muito forte. A falta do Cafu no Palmeiras era 5x0 pro Grêmio lá. Aí ele estreia pra gente aqui. A gente tinha tomado de 5 do Grêmio lá. Que era o Filipão de técnico aqui, o Luxemburgo lá e o Luxemburgo aqui. E a gente toma de 5x0 no Grêmio. E a gente vem aqui, estreia o Cafu. A gente sai perdendo de 1x0. Gol do Jardel. E depois nós metemos 5 nos caras e não ganhamos de 6 porque a bola de novo não entrou. Aquela maldita no finalzinho. E a gente meteu 6 e o Cafu estreia nesse dia aí. Faz um do Palmeiras... Então eu acho muito. Imagina, tem Roberto Carlos do lado. Você tem o Zeca. É muito, é muito. Luiz Pereira, pra mim, é o maior de todos. Mas o que você faz com o Gomes? Pode botar os dois no seu time. Você faz com o Gomes. Mas você botaria os dois no seu time como zagueiro? O Gomes hoje tá no nível do Luiz Pereira. Então era Luiz Pereira e Gomes. É, pode ser. Devagarzinho, tamo escalando. É, é. Pô, você tem... Leão, Cafu, Luiz Pereira. Nós tivemos César Sampaio. O que o Zé Rafael tá jogando de bola hoje? Mas você põe o Zé antes... Com o Dudu. Você faz o que com o Dudu? Por que o Ademir da Guia jogava? Por que o Dudu deixava? Ah, o seu Dudu, sim. É, o Dudu lá, né? Não tô falando do Dudu de agora. E o Edmundo? O Dudu que tem um busto lindo no clube. Não é? E o Evair? Você fala, porra, mas e o Dudu novo nosso aqui? Esse aqui que tá machucado, operado, que vai ensarar daqui a pouco. Daqui a pouco tá de volta com a gente. E o Veiga, né? A importância do Veiga, cara. O Veiga era um sonífero danado. Você olhava, dava uma raiva. Tanto que o Palmeiras empresta a ele. Aí o avô dele deve ter dado um pula pirata nele, mano. Ele tá jogando pra caraca, velho. Pô, cara, a gente ia trazer o Veiga agora aqui. Pode trazer, eu vou falar pra ele. Ele tomou um pula pirata, que ele tá na seleção brasileira, meu. Tomou um pula pirata. E quem deu um pula pirata deve ter sido o avô, que era palmeirense, maluco. O avô, vamos ver. Tem o Alex também. O Alex, você faz com o Alex. O César. Vai ser põe César ou põe Evair? Ah, o César é maluco. Eu já não lembro também. O Edmundo, o que ele fez pra gente? O Edmundo rebolava. Não, o Edmundo era demais. O Edmundo fazia gol. O Edmundo rebolava. O Edmundo Animal é o grito mais famoso da história do futebol brasileiro. Não tem nada em torcida nenhuma cantando pra jogador de futebol como Al, 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 Edmundo é um animal. Não tem nada. Ah, o capitão é o Gomes. Ah, o Dudu, o Guerreiro, o caralho. Mas Animal é o maior grito da história do futebol. Tanto que o Zé pediu pra ser pra ele, lembra? O Zé Roberto. O Zé Roberto pediu pra ele. E a gente canta pro Zé Roberto no estádio. Aí o Kim tava com a gente lá. Moleque aí. Au, 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 o Zé Roberto é animal. Mas não é do Zé Roberto. Não é, mas ele incorporou. É o maior grito da história de torcida no mundo. Pode ser. O jeito de fazer. Era demais. É demais. O Felipe Melo teve um grito bom do futebol, caramba, né? É bom, mas... Não, 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 tem. E o que representava também, né? É, o Julinho lá atrás. E tem caras que você fala, né? Eu não sou um cara da história, assim, mas eu tenho jogadores que me marcaram, né? Gols que me marcaram. O gol do Alex contra o São Paulo, que ele dá o chapéu no Rogério Vicente. Aquilo ali é sacanagem. Aquilo ali é sacanagem, velho. Você tava nesse jogo? Eu não tava nesse jogo. Você tá de brincadeira. Eu não tava, cara. Eu tinha cadeira lá. No Morumbiou eu era casado com uma mulher que era São Paulina. Tá de brincadeira. A família tinha oito cadeiras. Eu não perdi um jogo do Palmeiras lá. Era tudo. E naquela época era lá, né? Os clássicos. Era Morumbiou, era Paquembu. Então, assim, tem muita história. Paulo Nunes. É, mas eu acho assim, como é que eu não vou colocar o Ney nesse time, sabe? Sim. Pô, eu vi o Ney jogar, meu. O Ney zoava o Zé Maria, meu. O Ney pegava o Furlan lá, que era o lateral direito de São Paulo, uruguaio. Pô, ele batia pra caraca. O cara tinha dois metros. O Ney deitava nele, velho. Ele era chamado do quê? De bailarino, velho. Ele pegava na bola, você falava, dá a bola pro Ney, dá a bola pro Ney, porque você ia ver drible. Você ia ver isso. Dá a bola pro Edmundo, você sabe que ele ia zoar, mano. Ele vai fazer. Além dele zoar, a bola vai andar. O Edmundo era sacanagem, cara. O Edmundo era sacanagem, meu. Sabe? O Evair, pô, batendo pênalti. Tem cara que bateu mais pênalti, melhor pênalti que o Evair no Palmeiras? Que eu vi, não. Que eu vi, não. O Veiga, agora, que teve uma série, né? Sim. O Veiga parte na final do Mundial, que é uma coisa assim, olha a pressão do maluco, velho. E desloca o melhor goleiro do mundo no momento, acho que não sei se é mais. Mas, cara, você falou um negócio que é muito, assim, tiveram dois caras que eu lembro que eu falava, cara, esse cara vai dar um drible pra tal lado, o zagueiro sabe, todo mundo sabe. E ninguém pega. E ele vai conseguir. Edmundo. E um cara que eu acho que ninguém ia imaginar o que eu vou falar, mas... Você vai falar o Felipe. O Felipe, cara. O Felipe, que era do Vasco. O Felipe, que era do Vasco. Olha, me arrepia de falar desse cara. Quando o Felipe é contratado pro Palmeiras, eu fiz uma festa, porque ele jogando no Vasco. Eu também, cara. Ele era lateral esquerdo, jogou de meia esquerda, e ele tá num time de salão da história do Vasco, que era ele, o Pedrinho e outros caras. Mas, assim, esse cara, ele ficava com a perninha fazendo assim. E ele saía pra cima. E o zagueiro sabia que ia tomar o drible. E ele saía, velho. É que ele não jogou muito aqui. Não. Mas o que esse cara jogava... Ele joga demais, velho. Ele jogou demais. O Felipe foi um dos melhores jogadores que ele jogava. Aquela perna esquerda dele é brincadeira. Aí você falou um negócio que tem hoje no Palmeiras. O futebol de salão. Olha o que tem de domínio de bola o Richard Rios. Não, é absurdo. Olha o que domina a bola. Olha o que ele faz com a bola no pé. É pra deixar quebrado. Ele tem um domínio de bola. Ele tem um senso de localização. Porque você já jogou futebol de campo? Eu falo pra você. Você não sabe onde você tá, velho. Quem joga no meio... O jogador de futebol que joga de costas, ele é acima da média como qualquer outro ser humano. Qualquer outro ser humano. Ele tem um talento pra pensar diferente do cara que joga de frente. Zagueiro joga de frente, lateral joga de frente. Agora, quem joga de costas... É dificílimo mesmo. Pô, vou falar pra você. O que o Veiga faz de costas, o Zé, o Menino, é brincadeira. O próprio Rony, cara. O Rony é baixinho, ele ganha de zagueiro alto. De alto. Mas assim, jogar de costas... É dificílimo. É muito difícil. É muito difícil. O Evair jogava bem também. Jogava de... O Pivô, ele jogava bem. Ele tinha bola que nem um maluco. Não achava a bola do cara. É, você falou... É muito difícil fazer isso, cara. Tanto que tem muito cara que é meia, é um bom meia, e vira lateral porque não consegue jogar de costas. Porque na lateral... O Roger Machado tem uma fala... O Roger Machado, que foi o nosso técnico aqui, ele fala isso, cara. Eu fui pra lateral porque eu não conseguia jogar de costas e tem um lado do campo que eu não preciso me preocupar. Que é a minha lateral esquerda. Porque aqui acabou o campo. Então eu me preocupo daqui pra cá. E você falou perfeito, cara. Tem cara que não se adapta no meio por conta disso. Agora, esses caras são... Mas eu acho que até... Até porque vai sumindo os camisas 10 do Brasil, né? Você pode ver. Camisa 10, mano. A gente tava conversando com o Vinho pra cá. Ah, os caras são mais lentos. Por que vocês são mais lentos? Porque eles têm cérebro. Porque eles têm perna. A bola bateu no pé dele, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já prevê, né? Ele prevê. E o cara que faz isso hoje é raro. É muito raro. É o Veiga. Não só aqui, né? O Ganso faz bem também. O Ganso faz bem. O Ganso faz muito bem. O Ganso faz bem. Ah, mas o Ganso não corre. Não corre porque tem cabeça. Não, não. Mas aí... E perna pra isso. Aí precisou um técnico que entende ele pra mostrar. E aí, olha o que ele cresce com o Diniz. É óbvio. Você tem total razão, cara. É dificílimo. Jogar de costas não é pra qualquer um, não. Que é o que o Alex joga. Por isso que eu falo da importância do Alex aqui. Pô, o Alex, quando a gente é campeão da Libertadores... E ele contou a história aqui, cara. Ele não era titular. Ele vai, né? E a partida que ele faz contra o River, uma pressão danada numa semifinal, né? E ele destrói, cara. Esses caras aí, não dá pra falar mal, Tatola. Do Veiga, a mesma coisa, cara. Pra mim, o Veiga é o maior 10 que eu vi no Palmeiras. O Alex era o maior 10. O Veiga, pra mim, superou. Por tempo que ele tá... Por tanto de importância que ele... Mas não é mal com a Demir da Guia, pô. Mas que eu vi, cara. Ah, que você viu, né? Que eu vi. Que eu vi. Eu não vi o Ademir. Só o Ademir eu não vi, cara. Eu vi Pelé, cara. Eu vi o Ademir, eu vi o Palmeiras de Santos, pô. Eu tô falando do que eu vi. É brincadeira, é. Eu ia ver o jogo do Pelé. Eu tinha uns amigos santistas. Eu ia lá ver o Pelé jogar, porque eu gostava de ver. E o Palmeiras ganhava. O Ademir da Guia ganhava. E o Ademir da Guia? Você tá de brincadeira. A bola tem velcro. É, então. Eu não vi. A bola vai... Tem peio ali. Já é camisa de velcro. A bola... Você fala, mano, como é que o cara faz isso? Jogava de costas. E calmo, né? Sempre tranquilo. Você fala, não vai dar tempo. Não vai dar certo. Não vai chegar. Chegava, dava o drible, cortava, alinhava, botava o time armado. Olhava pra trás e falava, lá, lá, lá. Os caras paravam na linha. Foi esse negócio. Falaram, mano... A maior tranquilidade do mundo. Aí os outros tudo brigando. É, é. Falaram, mano, tá com 80 anos aí. E até hoje é tranquilo e joga ainda. Joga ainda. Joga ainda. Com 80 anos, velho. É brincadeira? E joga ainda. Joga muito. Joga muito ainda. Então, tô lá. Qual que é a maior loucura que você já fez por causa do Palmeiras? A maior maluquice, assim, que você recorde de ter feito? Ah, eu tenho uma que é boa demais. É, 1978. Palmeiras e 15 de Piracicaba. 1x0 eu sou campeão paulista. Eu tinha 15 anos. Né? 14x15. Eu não lembro se foi no começo do ano, no final do ano. O título. E a gente joga contra o 15 de Piracicaba. De 1x0 eu ganhei o gol do Jorge Mendonça. Eu tenho duas pra contar pra você. Essa é uma. E aí eu não tinha ingresso. E essas grades que tem até hoje aqui em volta, já tinham na época. Sim. As grades. Eu pulei a grade. Na época o policiamento era mais devagar, né? Ali na frente. Eu pulei a grade. E assisto um pedaço, não o jogo inteiro. Porque aí tiram a gente de lá. No trampolim do... Nossa. Sim, sim. Invado pelo clube social. E vai. Invadi aqui. E subi a escadinha. Da hora que eu olhei pra trás, tinha mais 3, 4. Todo mundo vindo atrás. A gente vai ali e daqui a pouco tira a gente de lá. Mas assim... Eu tô nesse bolinho ali. Em 78. Assistindo o jogo do Palmeiras. 1x0. 15 de Piracicaba. E a outra final de 74. Eu tinha 11 anos. Saí escondido de casa pra ir no jogo. Não tinha ingresso, não tinha nada. Entrei. Sabe aquelas coisas que naquela época pra entrar no jogo de futebol? Era um negócio maluco. Tinha 120 mil pessoas no Murubi. A torcida do Palmeiras tinha 8 mil pessoas. O Corinthians tava na fila há 20 anos de estrada. O Corinthians sai da fila em 77. Em 74 tem Palmeiras e Corinthians. Quem faz o gol da gente é o Ronaldo. O goleiro do Corinthians é o Mutis. E quem toca de cabeça é o Ronaldo. O lançamento do Leivinha, o caramba. E é um negócio espetacular. Aí eu tô nessa torcida de 8 mil pessoas que eu consegui entrar pela torcida do Corinthians. Quietinho assim. E fui, fui, fui e acabei fundo. E fui. Aí entrando... Sem ingresso. Eu posso contar que depois eles querem fazer as mesmas coisas. Mas hoje não dá. Hoje não dá. Naquela época era a polícia de capacete branco ali. Esperando. E todo mundo, a criançada passada, eu o molequinho. E passo e entro. Sabe quantas bandeiras do Palmeiras tinha? Quantas? Oito. Oito. Era um bloquinho. Como é que chama? Não era bloco que falava. Era um setor pequenininho. Ah, o setor. É um setor pequeno. E depois... Antigamente o estádio era dividido no meio. E ia chegando metade pro lado e metade pro lado. O seu time não vai chegando. Os caras vão abrir um. Vão abrir um outro. Ah, entendi. Vão abrir um outro. O Palmeiras ficou com uma. Oito bandeiras do Palmeiras. E a gente ganha de 1 a 0. Estádio inteiro chorando. Tristeza mais linda do mundo. Eu vivi isso no período do Marcelino. Tristeza mais linda do planeta Terra. 120 mil pessoas. 112 choraram. 112 mil. Não estamos na fina ainda. Perdemos pro nosso maior rival. Caralho. Eu estava nesse jogo com 11 anos de idade. Então pra mim é... Sem ingresso. Sem ingresso. Sem ingresso. Entrei sem ingresso. Cara, mais uma entrevista espetacular. Meu Deus, eu não vou espetacular. Tá louco. A gente traz aqui tudo que é tipo... Jogador que está no elenco. Dirigente. O que mais? Ex-jogador. Ator, atriz, apresentadora. Pô, as meninas do feminino que a gente vai gravar com mais ainda, gente. Legal isso. É, a gente tem uma dificuldade. Pessoal da base. Coreano da base. Cara, é... Daqui a pouco vai fazer um ano. Léo Brancatio. Léo Brancatio espetacular. O Léo, o veinho. Cabelo branco. Meu amigo de escola. Gente boa, né? Eu falo isso pro Kim. Ele é meu... Fala de mim pra ele. Meu amigo de escola. Ele ficava carregando você no colégio? Ficava de brincadeira. Ele não carregava lá. Mas é meu amigo de escola. Ele é... Acho que ele é o gandula mais velho da história do Palmeiras. Eu acho que é. O mais longínquo, com certeza. É isso. Cumprimenta direto o Otório que mandava. Eu sigo ver. Um amigão velho da época. E gente da melhor qualidade. Mil jogos, né? Mil jogos. Não, é. Ele veio aqui com um acervo de coisa. Ele trouxe um acervo aqui, Tató. Pulseira de vários jogos. Cordão. Foi rapaz. Olha o que ele deve ganhar de coisa. É uma história fantástica de outros jogos. Ele arma ataque do Palmeiras. Você tá de brincadeira. Ele dá a bola seca. Agora já não dá tanto. Ele tem que jogar a bola no chão antes de dar para os caras. Ele dava a bola direto. É. A regra não deu. Agora não deixa mais, pô. Ele é o décimo segundo, pô. O Boca jogando contra o Racing. Agora as quartas, na bomboneira, o Boca fez um gol que não valeu por isso. Porque o Gandula já ajeitou para o cara cobrar esse canteio. O cara cobrou a zaga do Racing. Não estava armada. Gol. Mas o Juiz já tinha parado antes. O Cavani acho que tinha feito o gol e tal. Não dá mais para fazer isso. Não dá. Mas ele é histórico. Bem lembrado. E tem muito mais gente aqui de dentro que a gente vai entrevistar, que a gente programa. O Simat, inclusive, produz muita galera. O Simat é um gente boa da porra. Ele é um cara muito querido. Não, isso realmente. Mas assim, eu acho que ele nunca vai ficar desempregado. Não tem como, cara. Porque todo mundo gosta dele. Então, cara, não tem como o cara ficar desempregado. O Cargante, os caras adoram ele. É, não tem. Aqui também. Ele é nosso produtor aqui. Ele que traz as informações dos convidados e municia a gente para a gente poder ter essa resenha. Organiza as festas. O Simat é um cara que eu não falo não. Não fala não. Ele me liga e fala, vamos fazer isso. Eu falo, que horas? Eu não falo não para ele, porque ele é muita gente boa. Muita gente boa. Grande cima. O Deira, a gente vai agradecer o Tatola pela presença aqui no Palmeiras Cast, na Betfair. Prazer em receber você. Mas antes... Antes de você ir embora. Ai, ai, ai. Aí, o Kim já está de olho. Presente do Palmeiras para ti. Ele até, ele até, ele dá uma semelhante. Obrigado, cara. E manga comprida essa. Manga comprida? Aí, manga comprida, mano. Aí. Manga comprida. Personalizada. Camisa 10, hein, velho. Aí é muita moral. E agora, Danu, hein. É, hein. Ó lá. Aí. Puta, meu. Que presente, velho. Um pet de campeão do Brasileirão. O dia que for pro ar, você me fala que eu vou botar isso tudo lá. Ah, com certeza. Espetacular, velho. Puta, muito obrigado, cara. Que coisa mais linda. Essa camisa ali. Eu gosto muito dessa camisa, cara. Você sabe que eu sou um cara supercioso, né? Tá. Supercioso. Eu não uso camisa do Palmeiras no jogo. Eu não uso. Aquele moleque me enche a porra do saco. Eu saí de casa. Agora eu tava com a camisa laranja embaixo. Né? Eu não tava nem com essa aqui. Eu botei essa aqui só pra mim aqui. Eu tava com a camisa de pijama, mano. Aí o Kim falou assim pra mim. Bota a camisa do Palmeiras. Eu falei, eu não gosto de usar a camisa do Palmeiras. Eu não gosto. Eu vou no jogo sem camisa do Palmeiras. Eu vou de vez em quando agora porque ele me enche o saco. Eu não gosto. Eu gosto de... Não gosto. Eu não gosto. Não gosto. Eu fico... Eu tenho todas. Ele tem 500, mano. Assim, mas... Essa eu vou usar. Aí sim. Eu vou botar pra usar pra dar... Vai quebrar. Você vai conseguir quebrar essa... Eu não gosto, mas é... Vai dar sorte. É muito louco, sabe? Assim, é... E ele me enche o saco. Eu arrumei um filho que me enche o saco. Eu não tinha nenhum que me enche. Lembrando aos torcedores que vocês podem adquirir o modelo camisa de manga comprida. Nossa senhora. Lá na palmeirasstore.com e pra quem tem Palmeiras Pay... Você tá de brincadeira, velho. Tem a opção, Rodeira, de parcelar em 10 sem juros. 10? Olha aí, cara. Em camisa 10. Camisa 10 sem juros. Mas só com Palmeiras Pay. Então acessa lá palmeirasstore.com e você pode adquirir a sua. Olha isso aqui. É o pet de campeão brasileiro. Tá de brincadeira. Olha que coisa mais linda, velho. Antes da gente encerrar, tem os avantes que estão aqui no estúdio acompanhando. Nós tínhamos uma lista com quatro, mas vieram dois, né? É só preciso ver. Mas o trânsito hoje tá dormindo. A Márcia, por favor, pode vir aqui. E o outro rapaz que tá ali... Cadê a Martinha? A Martinha me ajuda aqui. O Rafael, o Rafael, por favor. E traz o filho dele também. E traz também o Kim. O Kim. O filho do Tatola aqui também. Pode ir. Pode ir lá do lado do Tatolinha. O Tatolinha. Boa, boa. A gente encerrar aqui o Palmeiras Cast. Adeu, Kim. Tá aqui do lado. Mostra aí, Kim. A gente agradece a presença do Tatola hoje aqui. Tatola, brigadão mesmo. Irmão, foi divertidíssimo, cara. Foi um prazer de você ver. Eu não te conhecia direito, igual você falou. Nem você, irmão. Show de bola, mano. Ah, tamo junto. Foi do caramba. Agradeceu, Rudeira. Obrigado também a você. Ô, Luizão, sempre uma honra. E você, torcedor do Palmeiras, que é sócio avante, que quer vir aqui acompanhar a gravação do Palmeiras Cast, baixe o app do Palmeiras. Boa. Vai aparecer um QR Code aqui na tela. Você faz o download, instala o aplicativo e fica de olho nas notificações. Porque de vez em quando pinta uma lá falando assim, mande a sua pergunta para fulano. E a partir daí, quem sabe você não é convidado para vir participar aqui do Palmeiras Cast ao vivo no nosso estúdio. Agradecendo a Canon, nossa patrocinadora, que construiu esse estúdio maravilhoso. A Betfair também, que dá o name rights ao nosso podcast. Encerramos mais uma edição do Palmeiras Cast. Um grande abraço a todos e até a próxima Avante Palestra. Ser avante é fazer parte de um Palmeiras protagonista em campo e equilibrado fora dele. Seja sócio avante. Vem pra fã. Aqui o foco é você. Vem pra fã. Legenda Adriana Zanotto